Oi gente, bom dia, boa semana para todo mundo passando para comentar a primeira meta de A Máquina de Fazer Espanhóis, vou fazer aqui um breve resuminho porque a gente conversou muito, muito, muito no nosso encontro no Google Meet, não é? Estava aqui ouvindo seus comentários, Ana, e é muito isso, de sair da zona de conforto, experimentar esse novo formato de escrita, a gente já começa com um choque, com as letras minúsculas, com nenhuma marcação de fala, e aí existe mesmo um certo estranhamento nas primeiras duas, três páginas, e depois não sei vocês, mas eu já me senti assim bastante habituada, a gente vai se acostumando, na verdade, né? Eu me acostumei bem rapidinho. Muito obrigada por falar que não tem spoiler a apresentação do Caetano, vou lê-la com certeza, e eu concordo quando você descreve o seu misto de sensações, eu também me senti assim. Nós fomos apresentados ao Antônio Silva e esse narrador de 84 anos, eu acredito que a gente possa aprender muito com esse narrador, com toda essa experiência, com toda essa bagagem que nós acreditamos que ele carrega, é muito, é de um estranhamento tão grande, né? A gente vê aquele homem ali pedindo várias vezes notícias da mulher, e a gente fica sabendo que ele é casado há quase 50 anos, e eu não sei vocês, mas teve um primeiro momento, um primeiro médico que chega e fala que ela tá bem e tal, e muito rapidamente já temos a notícia da morte dela, e o modo como essa morte é apresentada para o leitor também é um modo bastante singular, porque ele diz, veio uma enfermeira calma de morte. então, esse falar nas entrelinhas, eu gosto muito, gosto bastante, quando vão, quando o narrador vai entregando em doses homeopáticas, não entrega tudo de uma vez, porque ele não subestima o leitor, eu acho fantástico isso, e o modo como ele recebe essa morte, essa morte, né? Que vantagem existia, na verdade, não ter morrido também, e aí ele cola o rosto no vidro, ele diz, eu chegar o rosto ao vidro exatamente para que me levassem, para que desfizessem o meu corpo, ou ao menos a minha consciência, então é o momento que ele existe uma, aquela negação, no sentido de querer também ser levado, querer também morrer, do não querer seguir sem aquela companheira, e aí eu volto para esse número, né? Quase 50 anos de casados, é uma vida inteira sendo construída juntos, então como não sentir um apertozinho no peito, né? Muito difícil, e aquele outro personagem que está ali com ele diz, olha, senhor Silva, a chuva não, não lhe pode trazer Dona Laura de volta, mas posso dizer-lhe, eu que muito bela há de ser a alma de quem parte no momento em que o amado expõe o seu amor desta maneira. Então, existe poesia, existe muita poesia nessa narrativa, mesmo em meio a tanta dor, e aí esse personagem que perde a Laura, que perde a sua esposa, tomba no chão, e depois começa a gritar, e entra em convulsões, e a última frase é a seguinte, fui atacado pelo horror, como se o horror fosse material, e ali tivesse vindo exclusivamente para mim. É muito forte, é muito impactante, eu acho que cenas de perda são sempre muito, muito, muito dolorosas, e o que eu acho muito lindo é o modo como esse senhor fala, falava da sua esposa antes mesmo de saber da morte dela, mas ele fala da Laura com uma paixão, com um amor, com um respeito muito grande, isso não tem como passar batido. E a última coisa que eu quero destacar nos meus comentários, é um pouquinho antes, na verdade, disso, na página 31 da minha edição, quando ele descreve a certa nostalgia dos filhos, ele vai falando que a Laura não gostava muito que ele o pensasse, e menos ainda que o dissesse, mas era-me claro que já não mandávamos nos filhos, crescidos e independentes, fazendo isso com que parte dos nossos papéis ficassem vazios, era como morrer para determinadas coisas, restava apenas uma nostalgia, que poderia ser mais doce, se era certo que os nossos filhos estavam vivos e seguiam as suas vidas como era de ser. Mas Laura queria acreditar que eles ainda estavam, que eles ainda acatavam o que lhes dizia. Então, quando fala dos filhos, a gente vê essa questão do vazio, né? Os nossos papéis ficassem vazios. Então, sabe essa síndrome do ninho vazio? Essa coisa de que para os pais, os filhos sempre vão ser crianças, mas que no fim das contas, completaram ali a maioridade, vão seguir a sua vida, vão construir as suas próprias histórias, fazendo as suas próprias escolhas, mas é o vazio mesmo que eu acredito que deve ficar de um modo ou de outro para os pais. Acredito que é isso que eu marquei, que eu queria partilhar com vocês. É uma leitura que promete, que promete muitas emoções e que seja uma travessia muito incrível. Um beijo, gente! Oi, gente! Boa tarde, tudo bom? Passando para comentar o segundo capítulo do livro, A Máquina de Fazer Espanhóis. É uma leitura muito intensa, que tem mexido bastante comigo e estava aqui lendo, ouvindo os comentários de vocês. Muito legal a troca que a gente está tendo. E assim como a Marirani colocou, eu partilho do seu pensamento, Marirani. Desde o momento em que eu vim para cá cuidar da minha mãe, já idosa também, eu mudei muito a minha percepção no que diz respeito à escolha das famílias, sabe? Porque só quem de fato está 24 horas ao lado de um idoso, sabe das lutas e de tudo que está em torno disso, não é fácil. Então, eu também me coloco nesse lugar de muita empatia e no que diz respeito à escolha de cada família, sabe? O julgamento sempre nos coloca num lugar de exclusão, né? Então, eu acho que isso não é algo legal. Mas, voltando para essa história em si, é claro que a gente compadece muito da posição do nosso narrador, do Antônio Silva, porque é muito triste do que ele está vivendo e tudo muito abrupto. No primeiro capítulo, a mulher morre. No segundo, ele está em um lar de idosos. Então, assim, a gente se imagina no lugar desse personagem, só se imagina, é claro. E o capítulo já começa dizendo assim, abracei o corpo da minha mulher, segurei-lhe a mão, a sua cabeça no meu ombro, criei um pequeno embalo, como para adormecê-la. O como se faz a quem chora e queremos confortar. Vai ficar tudo bem, vai correr tudo bem. O que era impossível. E o impossível não melhora, não se corrige. Não se corrige. Mais abaixo, ele fala da necessidade de respirar através dos olhos dela, a necessidade vital de respirar através do seu sorriso. Então, acho que aqui ele demonstra quão próximos eles eram e como que vai ser difícil. É como se ele dissesse, olha, como que eu vou tocar minha vida sem essa mulher? Ela é o meu motivo de respirar, eu respiro através dela. E isso é muito profundo, isso é de uma profundidade que não tem igual. E é sobre a dor da partida. Eu acho que no último, no último parágrafo dessa página, 35, é dito assim, com a morte também o amor devia acabar. Ato contínuo. O nosso coração desvia esvaziar-se de qualquer sentimento que até ali nutrira pela pessoa que deixou de existir. Pensamos, existe ainda, está dentro de nós, ilusão que criamos para que se torne toda vida mais humilhante à perda e para que nos abata de uma vez por todas com piedade. Então, é isso. O que eu gosto, o que eu tenho gostado muito dessa história é que esse narrador, ele expõe a sua dor. Ele expõe toda a sua fragilidade naquele momento. Ele expõe como ele está sentindo. E eu acho que é de uma riqueza tão grande de ter oportunidade de entrar em contato com esse narrador, porque, diferente disso, é muito difícil. A gente falou, acho que disse no encontro, né? Do quão novo é para a gente estar tendo acesso a uma narrativa construída da perspectiva de um idoso, de alguém que tanto viveu e de alguém que, por vezes, é visto pela sociedade um modo torto. Eu acho que existe mesmo um modo torto de enxergar o idoso. Eu acho que esse modo também, ele vem da nossa, talvez, da nossa dificuldade mesmo de lidar com a velhice. A gente não lida bem com a velhice do outro e é uma dificuldade de lidar, inclusive, com a própria velhice, de aceitar que estamos envelhecendo todos. Quero destacar um trecho em que, mais uma vez, ele expõe o que ele está sentindo. E, para ele, aquilo tudo é como se dissessem que estão levando os seus braços, as suas pernas, levar os olhos, como se ele fosse perder a voz. Talvez deixemos os pulmões, mas teremos de levar o coração. E lamentamos muito, mas não lhe será permitida qualquer felicidade de agora em diante. Então, assim é como ele vê, como ele não enxerga mais possibilidade de felicidade, porque a base da sua felicidade, a raiz da sua felicidade foi arrancada. Aprender a sobreviver aos dias foi como aceitar morrer devagar, violentamente devagar. Então, é como se, a partir dali, ele fosse morrendo aos pouquinhos. E quero trazer de novo para mim mesmo, pensar que isso é a reação dele diante da morte. Ainda está tudo muito fresquinho, no sentido de que, olha, ele recebeu ontem a notícia da morte da sua esposa, da sua grande companheira de tantos anos. Então, eu acho que existe também uma curiosidade para ver como ele vai tocar a própria vida daí para frente. O que mais que eu marquei aqui? Ah, sim. Aí, quando ele diz, a Laura morreu. Pegaram em mim e puseram-me no lar com dois sacos de roupa e um álbum de fotografias. Essa frase me marcou muito, esse trecho em específico, porque para mim foi como se ele fosse uma coisa, como se ele tivesse sido coisificado. Depois que a minha esposa morre, eles me pegam, me colocam no lar, me colocam ali com dois sacos de roupa. Eu que sou uma coisa. Então, assim, como se... Ou seja, me trouxeram para cá. Ninguém conversou comigo, nada. Então, é... É como ele está sentindo tudo isso. É como tudo isso está reverberando dentro dele. E essa, para mim, foi uma parte que me doeu bastante, porque ele se sentiu como uma coisa, algo muito doloroso, né? E aí, ele fala, né? Ainda nesta mesma tarde, trouxeram uma imagem da Nossa Senhora de Fátima e disseram que, com o tempo, eu haveria de ganhar um credo religioso. Aprenderia a rezar e salvaria, assim, a minha alma. Sabe o que me passou à mente? É que nem mesmo na velhice as pessoas permitem que o outro tenha o seu modo de enxergar a vida, né? Eu acho que trazer essa imagem de Nossa Senhora de Fátima e falando, olha, com o tempo você vai... Mas, olha, esse não sou eu, né? Eu não acredito, eu não tenho essa fé. Por que vocês estão querendo fazer com que eu engula, goela abaixo? Essa fé que não é minha. Pelo menos foi assim que me tocou essa passagem. Depois, ele vai ali, conhecendo aquele espaço. O quarto pequeno é todo ele uma cela. A janela não abre. Então, todo esse modo, né? Como se ele tivesse... Como se todo aquele ambiente fosse opressor para aquele personagem. Como se tudo aquilo ali fossem pequenas pancadas no coração dele. Depois, ele fala da enfermeira, né? Que vai falando ali coisas simples, convencida de que a idade mental de um idoso é, de fato, igual a de uma criança. O choque de ser assim tratado é tremendo. E, numa primeira fase, fica sem reação. Se aquela enfermeira pudesse acabar com aquele sorriso, ao menos acabar com aquele sorriso, seria mais fácil para mim entender que os meus sentimentos valiam algo. E que sofrer pela Laura não vinha de uma lonjura alienígena. Não era uma estupidez. Então, no fundo, a gente não sabe de nada. Nem mesmo a gente sabe o que é um idoso, como um idoso deve ser tratado. Fiquei pensando na nossa completa falta de tato e, às vezes, na melhor das intenções, entendem? Porque essa enfermeira aqui, acredito mesmo que o modo como ela foi instruída, ela com a melhor das intenções, tentando ele ter todo um tato para lidar com aquilo. Mas, no fim das contas, é o que eu volto a dizer. A gente não sabe lidar com idosos, né? Eu acho que... E aqui, ouvir da perspectiva desse personagem que é um idoso, então, para ele, olha, eles estão subestimando, né? Eu não sou uma criança, eu não sou alguém impossibilitado de tomar... Sabe assim? Então, é como se tudo fosse ofensivo para ele. Tudo o machuca. E depois a gente fica sabendo também da distribuição, da organização daquele lá, os quartos, por exemplo, da ala esquerda, que deitavam sobre o cemitério. E aí ele fala, olha, é para lá que eu vou, né? Quando o meu corpo me trair por completo. É para aquele quarto com vista para o cemitério que eu vou. Como se ele dissesse, olha, esse é o meu destino. Então, vai doendo, né? Vai doendo bastante ler sobre isso, porque ele fala, né? Ele fala para o leitor, ele entrega para o leitor o que está passando pela cabeça dele. E aí a filha, né? A posição da filha e o modo como ele vê, né? Porque é quando ele fala dessa dificuldade de sentir ódio, né? Porque por uma filha nos falta o ódio de como deve ser. Ou seja, não dá para odiá-la, mas eu queria odiá-la. Porque é assim que eu sinto que eu deveria sentir. E ainda sobre a filha, eu acho muito valioso o que ele diz. Sentia deixar-me ali, correndo para os braços do seu marido e dos meus netos. Onde a vida era feita das coisas de sempre. Então, isso quando fala que a vida era feita das coisas de sempre. É como se ele dissesse, olha, diferente da vida que eu vou ter. Ela vai voltar para a vida dela, ela vai voltar para a casa dela com o marido, com os filhos. E vai voltar e vai seguir tocando a vida dela, diferente de mim. E ele diz, e com cores nas paredes, pensava eu. No lar, por todo o lar, as paredes são brancas. E entre o vazio mais intenso do céu e a candura das paredes, não há diferença. Sentimos-nos cegos e mais abaixo. Esta brancura é um estágio para a desintegração final. Que é o trechinho que vai dar título para esse capítulo. Então, uma falta de cor também nos levando a pensar na possível falta de vida daquele lugar. É como se todo aquele lugar, é o que a imagem daquele lugar transmite para ele. É como se fosse o fim, o fim para ele. Não sei como que ele vai seguir daqui para frente. Tanto que ele fica bastante na defensiva, ele não quer falar também. E é super compreensível também, super compreensível essa falta de desejo de falar, esse querer ficar quietinho. Como eu falei, é tudo ainda muito recém, tudo muito novo. Mas eu estou torcendo muito para que ele consiga enxergar a cor naquele lugar, para que ele consiga ver sentido na vida. É isso. Um beijo. E aí, gente. Boa tarde. Estava aqui ouvindo os comentários de vocês sobre a terceira meta, a meta do dia 5 de janeiro, capítulo 3. Gostei muito, muito, muito das colocações. É um livro muito rico. Concordo com o que vocês disseram. Até a Adriana destaca, que é escrita do Walter Ugumã. É maravilhosa. E faz com que a gente reflita sobre tantas coisas que talvez, se não fosse numa situação como essa, nós talvez não tivéssemos a oportunidade de aprofundar tanto nesse tema e em todas as ramificações que esse tema propõe. A primeira coisa que eu destaco, na verdade, são as duas primeiras linhas, o próprio capítulo 3, que diz assim, um problema com o ser-se velho é o de julgarem que ainda devemos aprender coisas quando, na verdade, estamos a desaprendê-las. E eu acho que dialoga muito com o que a Adriana falou de não banalizar a dor do outro, sobre compreender que aquela dor é genuína e que cada pessoa vai vivenciar a dor, a sua dor, de um modo. E que essa dor precisa ser vivida, precisa ser sentida e não muitas vezes ocultada ou talvez mandada para debaixo do tapete, como em muitas situações nos fazem crer. Eu fiquei pensando muito nisso porque, nessa primeira página toda, o Silva discorre de uma forma muito sensível sobre esse envelhecer, sobre essa inconsciência que apaga as dores, como ele diz. Tem uma hora que ele fala, A gente vai perdendo habilidade, a gente vai perdendo uma série de coisas e é por estar maduro demais e ir como que apodrecendo igual aos frutos. Na perda de reflexos e de agilidade mental, fazemos coisas sem saber. E não as fazemos por estupidez, fazemos por descoordenação entre o que está certo e o que nos parece certo. E até sabemos que isso, de certo ou errado, é muito relativo. É tudo mais forte do que nós. Então, é muito interessante ver essa perspectiva, ver como eles se sentem e vivenciando a velhice, vivenciando esse processo de envelhecer. E é de uma lucidez muito grande. O modo como ele traz isso para a gente é uma reflexão muito lúcida muito palpável, sabe, de apresentar isso para o leitor. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, até que a Adriana fala também sobre esse não julgamento, sobre a dificuldade mesmo de lidar com situações como essa. E quando você destacou, Adriana, essa questão de ser precoce, porque em um capítulo o Silva perde a esposa e no outro ele já está no asilo. Então, foi muito abrupto, realmente, como você falou, muito precoce. E algo que eu fiquei me questionando é há quanto tempo essa mulher dele já estava adoentada? Há quanto tempo que a família provavelmente, possivelmente, já não estava ali analisando, confabulando, vendo o que poderia ser feito, né? Porque a impressão que dá é que, assim, por mais que seja abrupto, mas tinha alguma coisa ali por trás, né? Talvez já fosse uma doença que estava se arrastando por um tempo. Então, enfim, a gente vai pensando sobre uma série de coisas, né? E, como vocês falaram, até a Renata também destacou. É uma meta que a gente percebe as primeiras interações do Silva com as pessoas do asilo, né? Ao fim lá de seis dias, ele fala as primeiras palavras e aí tem o Senhor Pereira, tem o Américo. Até a Elô destaca que ela gosta do Américo. Eu também gosto bastante desse personagem. E já no sétimo dia, o doutor levanta aquela questão também sobre o receber, a visita da família. E o Silva fala que não, que ele não estava disposto a receber a família. E é completamente compreensível, muito compreensível, porque diz assim, ó, diz que não, que não estaria disposto a receber a minha família porque precisava de tempo para esquecer a perda da Laura e a necessidade de deixar a minha casa. Vejam só, em um dia você está na sua casa, e no outro dia você está em um lugar completamente estranho, tendo uma vida nova, diferente do que você levou o tempo todo. Então, isso deve ter sido um baque, mas um baque muito, muito grande. A gente busca se colocar no lugar, mas é tão difícil, né? É tão difícil. E quando ele fala sobre esse não desejo dele de ver a família naquele momento, é dito assim, eu queria que a Elisa e o meu gênero se sentissem rejeitados, como eu me sentia. Então, vejam só, ele é muito honesto, né? É um personagem muito, extremamente humanizado, assim. Ele expõe, olha, eu queria mesmo que eles se sentissem rejeitados, porque é como eu estou me sentindo agora. Depois é que fala que ele diz, né? Que ele vê a família partir, ele se senta numa cadeira pensando que talvez o quisessem visitar na semana seguinte, mais sete dias decorridos, e talvez ele não resistisse mais sete dias sem os ver ou sem chorar. Então, aquilo está sendo doloroso para ele, está sendo difícil para todo mundo, né? O que a gente acredita. E o desespero, né? Esse estar perdido, que fala que ele não se acalmava com coisa nenhuma. Aquela cena, aquela frase lá, quando ele está conversando com o Américo, que ele fala, ah, não me digas isso, rapaz. Fala-me na morte, no fim de todas as horas. Conta-me o que sabe sobre como sair daqui. Até a Adriana também destacou essa passagem, não vou lê-la toda, mas foi uma passagem, um parágrafo que me marcou muito também, muito, que é aquele estar mesmo no auge do desespero, é o estar perdido, é o querer algum tipo de ajuda e, ao mesmo tempo, como, né? Como que essa ajuda vai vir no momento daquele? E, às vezes, é isso. Essa ajuda é o ouvir, é o falar, algo que fuja dessas convenções todas. E aí, depois, eles falam do carteiro, que na quarta-feira passava o carteiro. E aí, quer ver outra parte que eu marquei? Quando fala do carteiro. Julguei ouvi chamarem meu nome. Entristeceram-se por mim porque acharam que eu revelara uma necessidade em saber notícias dos meus filhos, que, afinal, não me procuravam. Não foi o caso. Foi porque ouvi o meu nome e dei uns passos em frente. E só então compreendi que me confundiram. Bom, quando eu li isso, eu pensei, hum, será que não foi mesmo, Silva? A gente se questiona. Apesar dele dizer que não, que não foi o caso, não sabemos, não sabemos. Talvez havia ali uma expectativa. Na sequência, fala-se da dona Marta, essa mulher que não sabe, não tem notícias do marido há mais de dois anos, casada com um homem 12 anos mais novo e que acaba tomando posse da administração dos bens. E aqui diz que ele gozava de tudo isso sem se preocupar com voltar. Então, ele estava ali aproveitando a grana dela. Quantas donas Martas não existem por aí? Eu tive, inclusive, muito próximo a mim, uma pessoa que... Bom, uma pessoa que já era idosa, que se relacionou com um rapaz mais novo e esse rapaz começou a extorquir dinheiro e nós, amigos próximos, buscávamos conversar, alertar, mas, gente, muito difícil, viu? Isso eu acho que é o negócio mais comum do que a gente imagina. Se aproveitam da fragilidade da pessoa e abusam mesmo. Isso é muito, muito triste. E nesse finalzinho de meta, aqui para já fechar meus comentários, quando o Antônio Silva vai para o quarto da dona Marta, eu fiquei muito agoniada, muito agoniada com essa cena. No começo, eu achei até engraçado, porque ele... Aqui fala, né? Já estava eu levantando a dar uns passos em direção à dona Marta. Quando ela se descobriu, um palmo e diz, sai daqui, demônio. Eu respondi que vinha lhe falar do amor. Depois ela responde com um guincho meio abafado, como ele ressalta. Ele fala, eu venho falar do amor, preciso lhe falar do amor, da minha mulher, de como fiquei sozinho e me quero ir embora. E aí a mulher começa a gemer, a gritar sobre os cobertores, coisas abafadas. E aquilo eu vou ficando muito agoniada, muito agoniada, até que o nosso narrador fala que fez o pior, diz ter feito o pior, bate-lhe três vezes com a mão através dos cobertores, três pancadas fortes. A gente não dá para saber o grau dessa força, mas isso me deixou muito impactada, muito assustada. E essa mulher fica imóvel, petrificada com essa agressão. E vem aquele silêncio profundo em seguida. Nossa, eu fiquei muito agoniada lendo isso. Na manhã seguinte, fala-se do Américo, que ele calava-se mais do que era de costume, que ele comenta da Dona Marta que tinha passado mal à noite. E o nosso narrador diz, não me lembrei, nem mesmo vagamente, de me ter levantado às três da manhã. Vejam só, é uma confusão tão grande, a gente não sabe também como que anda a saúde do Silva, enfim, até... Eu falo até mesmo psicologicamente, a gente sabe que está com o emocional abalado, mas vejam só, ele não lembrou que ele tinha ido até lá. O que mais? E aí, no salão, eles falam que ela teve um ataque do coração. Então, gente, eu fiquei extremamente assustada com essa meta. Muito, muito... Sei lá, do que possa vir a acontecer mesmo, mas a frente, acho que alguém falou disso, que estava gostando, mas que tinha um certo receio do que poderia vir a acontecer. Depois desse acontecimento aqui, eu fiquei bastante receosa, bem preocupada com o que possa acontecer, porque é tudo assim, de uma hora para a outra, às vezes é uma ação que eles por vezes parecem não ter noção do que está acontecendo mesmo e disso de invadir o espaço do outro, de às vezes agredir o outro, até uma agressão física. Gente, eu fiquei muito preocupada. A partir de então, Dona Marta perdeu medo a todas as coisas e regrediu até nada. Gente, é desse modo que começa a quarta meta de máquina de fazer espanhóis. Capítulo 4, meta 4, meta do dia 6 de janeiro. Como Lélia disse, o coração fica apertadinho, né? Meu Deus do céu. Mais abaixo, ainda nessa meta, o nosso narrador diz que importariam as dores de uma velha tonta à espera de quem não vem. Olhei para ela e desprezei-a como prova de que no mundo alastrava a morte da Laura. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, realmente, a gente só dá o que a gente tem. E o que Silva tinha naquele momento era só dor e o que ele podia oferecer era dor. Ai, gente, é isso. Mais abaixo, ele diz que ele passava pela mulher uma e outra vez e achava orgulhosamente que o seu mal era muito menor do que o meu. Eu acho que isso é algo bastante natural também da gente... A gente tende a achar que o nosso sofrimento é sempre maior que o do outro. Porque a gente está tão imerso e tão mergulhado nas nossas próprias dores que elas parecem ser as maiores do universo. O que mais? Destaquei também as alterações de humor do Silva. Isso, para mim, foi algo bem forte. Tem um momento que eu destaquei isso que é dito assim. Eles falam sobre a Dona Marta, que eles achavam que as risadas dela faziam falta ao lar e que uma alma assim romântica não se podia perder. Eu quis que o romantismo fosse uma coisa feita de merda e saísse do cu de algum bicho estúpido em Raive Si. Então, eu acho que ele tem essas oscilações de humor também muito em decorrência à sua perda. Claro que eu falo tendo em vista a leitura, a minha percepção diante dessa leitura, mas óbvio que eu não posso fazer, não posso dar nenhum tipo de diagnóstico quanto a isso. Passados os 23 dias, a Elisa e o Gerro vão visitá-lo com os netos e aí é uma situação extremamente delicada. Primeiro que quando o Silva vê todo mundo muito bem vestido, ele já estranha, ele fala que ele se sente um idiota por achar que as visitas iam ser constantes, coisas do cotidiano. Então, ele se sente um idiota e ele fala, era como transformar em mim num passeio aborrecido. Ai, gente, muito difícil. E depois ele fala que eles mantiveram-se em continência durante todo o tempo, que eles sentiam vergonha pelo que o faziam. Tenho a mais absoluta certeza de que tinham a consciência perfeita de que me faziam mal pondo-me ali e era essa consciência que tornava o seu ato inaceitável e merecedor de toda a reprovação. A gente fica sabendo também que, fica entendendo, sabendo um pouco mais sobre a relação do Silva com o filho, um filho dele que parte para a Grécia para dar aulas em uma universidade. Ele já está ali há três meses sem ir a Portugal e a gente percebe que o pai guarda uma mágoa pelo filho por ele não ter vindo, por ele não ter ido, na verdade, ao enterro da mãe. A gente vê essa mágoa muito pulsante no Silva e ele começa dizendo assim, ah, se você falar com o seu irmão, fala que está todo mundo muito bem e que vamos morrendo devagar, mais devagar do que parece. E ele segue, diz ao teu irmão que é um porco e que das poucas coisas que me dariam gozo nesta vida uma era desfazê-la apaulada até lhe arrancar a cabeça. Então, é uma situação muito delicada, a gente percebe muita mágoa, muita dor, fala para a irmã, dizer para o irmão não aparecer ali, tem uma hora que o próprio Silva começa a gritar mandando todo mundo ir embora e aí chega o Américo, o Américo sempre ali como um suporte, como um apoio e eu vejo esse personagem como uma figura também muito importante e é muito, muito, muito doloroso ver quando o Silva fala para o Américo depois de tudo isso que acontece, ele fala, não me deixe sozinho, rapaz, acho que estou a ser atacado, alguma coisa me ataca, querem fazer-me mal, acreditei que vinha gente desconhecida pelos meus ouvidos adentro, cabendo pelos meus ouvidos adentro, é só o medo, senhor Silva, não é gente, é o medo que se põe com maneiras de o apanhar, não vamos deixar que isso aconteça. Gente, esse trecho foi um gatilho muito grande para mim, muito grande, porque minha mãe teve alguns problemas psicológicos, e dentre esse surto, enfim, esses problemas que ela teve, ela dizia que estava sendo perseguida, que tinha alguém atacando, perseguindo, enfim, isso para mim foi um baita de um gatilho e ouvindo agora o Silva narrar tudo isso, e ouvindo também a resposta do Américo, eu acho que no fundo talvez, assim como o Silva sente medo, eu acho que minha mãe também sentia medo, eu acho que o medo de ficar sozinha, e esse medo ele vai encontrando formas de assombrar, foi um trecho muito importante para mim, foi um trecho que me fez pensar em muitas coisas mesmo, e meu Deus, que história, que história, para mim está sendo muito difícil comentar também, apesar de querer falar muita coisa sobre ele, mas não é uma leitura fácil, uma outra coisa que eu queria destacar, porque a gente está aqui entrando em contato direto com o texto, com esse português de Portugal, teve uma palavra, estupores, que eu não me lembrava de conhecê-la, eu fui pesquisar, vi que é um termo utilizado para se referir a alguém que se porta mal, então eu acho que é muito rico até nisso, para a gente poder aprender algumas coisas novas também, mais adiante o Silva fala que não sentiu piedade nenhuma da filha, que ele queria que ela saísse dali realmente infeliz, eu acho que é isso, é fazer o outro se sentir infeliz, para assim o outro talvez conseguir compreender a infelicidade do outro, eu quero que minha filha sinta dor, eu quero que ela sofra, porque é assim que eu estou me sentindo também, ele fala muito do mundo dela, do mundo da filha que era todo organizado como se fosse um percurso de tarefas profissionais e que ele estava no meio, tem uma hora que ele diz assim, que ele era apenas mais uma tarefa, então eu acho que ele se sentia como um peso, como um estorvo, como uma pecinha no joguinho da vida da filha, e, ai gente, muito difícil, ai meu Deus, é isso, eu acho que não dá mesmo, eu acho que é uma leitura que não pede da gente nenhum tipo de julgamento, só pede que a gente pense e que a gente reflita em cada um desses papéis e busque compreender o papel de cada um, para que assim a gente possa compreender os nossos próprios papéis, as nossas vidas, e entender um pouco mais do outro, eu acho que é uma leitura que tem me trazido isso, sabe, e para a coisa ficar um pouquinho mais leve, que a gente tem alguns socos no estômago, mas também tem umas partes mais divertidas, tem aquela brincadeira, por exemplo, do Silva e do Pereira, o senhor Silva vai procurar o senhor Pereira e faz aquela brincadeira juntos com a nossa senhora de Fátima, que eles colocam lá aquele letreiro falando Mariazinha rodeada de pombinhas, e aquilo ali para eles vira uma grande diversão, acho que a gente precisa desses momentos de leveza mesmo para a gente conseguir tocar a nossa vida, mesmo em meio aos nossos problemas, um trecho que me impactou muito que está na página 64, diz assim, A alma viva, repetia eu, que burrice tão grande para nos enganar e pôr como carneirada a cumprir ordens e atender a medos. E não tem medo de nada? Perguntou ele. Tenho. Tenho medo de ficar para aqui ainda mais sozinho do que estou. Você não está só, homem, que aqui somos muitos e sentimos todos exatamente aquilo que você sente, respondeu-me e eu calei. De novo esse medo do estar sozinho, esse medo de ficar sozinho. Porque talvez ele esteja se sentindo abandonado mesmo. Tipo, a minha mulher se foi, a minha filha, os meus filhos, enfim, resolveram me deixar aqui nesse lugar onde eu não conheço ninguém. Eu estou completamente sozinho, completamente abandonado. O que me resta? E aí vem a figura interessantíssima, uma figura apresentada, o Esteves. O Esteves sem metafísica, assim, o do Fernando Pessoa. Eu achei maravilhoso, assim, a aparição desse homem. Eu acho que o Silva precisava desse senhor Esteves e eu acho que o leitor também precisava desse personagem para conseguir seguir com essa história. Não que nós não fôssemos seguir, mas eu acho que ele vai trazer um brilho a mais, eu acho que ele vai trazer um balanço diferente para essa narrativa e que vai ser importante ter contato com ele. Porque tem todo esse mistério, tem toda uma questão lúdica aí por trás dele. Oh, homem, é verdade? É o Esteves sem metafísica da tabacaria do Fernando Pessoa? E eu respondi, não diga as nerdas, tem quase 100 anos. É verdade, é ele, vai fazer 100 anos. Já viu como ainda anda aí de pé o mito da nossa poesia? É do Caraças. Eu achei fabuloso, gente, enquanto eu li, eu falava, olha que incrível, que incrível o Walter Ugumain ter tido essa sacada de colocar o Esteves trazendo todo esse ar lúdico para esse asilo que carrega tanta dor e tanta tristeza. E aí eles pedem para o Esteves contar para o Silva como que ele se meteu no poema do Fernando Pessoa. Ele diz, sim, é verdade, eu vivi em Lisboa e ia sempre aquela tabacaria. E aí, gente, veio um trecho fabuloso que diz assim, e era como se o próprio maravilhoso, genial, lindo Fernando Pessoa ressuscitasse à minha frente. Era como dar pele a um poema e trazê-lo à luz do dia, a tocar-me no cotidiano, afinal mágico que nos é dado levar. Era como se Alice viesse do país da fantasia para nos contar como vivem os coelhos falantes e as aventuras de faz de conta. E eu voltei a ouvi-lo dizer, mas eu tenho muita metafísica. Isto de os poetas os roubarem a alma não é coisa decente, porque aquilo da poesia leva muita mentira. Sorri, sorri verdadeiramente como nunca até ali naquele lar. E o senhor Pereira olhou para mim radiante e afirmou num triunfo, isto sim agora é o lar da felicidade. Gente, a literatura salvando as pessoas como sempre. Que fantástico, que fabuloso. E o nome daquela casa pra idoso se chamava o lar da felicidade. O lar da felicidade e assim se chama o matadouro para onde fui metido. Caramba, com 84 anos um homem ainda pode ficar deslumbrado e todo incrédulo como se viesse para a criança pasmar diante de um gelado. Então, eu fiquei pensando, é isso, a vida sempre pode nos surpreender, Silva. Receba essa doce surpresa que você foi contemplado nesse lugar. E aí, tem todo esse mistério, né? Esse cara é mesmo? Não é? Diga-me a verdade. Conheceu o Fernando Pessoa e ele respondeu, é como lhe digo, senhor Silva, conheci, era eu um moço novo, longe, até de saber de que aquele seria o nosso grande poeta. A vida tem dessas coisas. Quando não esperamos, mete-nos uma grande história. Bem, ou um grande poema, que também acaba por contar uma história, ou não é? Gente, que interessante ter esse cara aí, que interessante. E em meio a esse personagem do Pessoa aparecendo na história do Walter Hugo mãe, a filha do Silva está lá chorando no gabinete do doutor Bernardo, sem conseguir ir embora. E aí vem uma cena muito, muito bonita e muito triste. Muito bonita porque eles terem, o Silva ter abraçado a filha, ele diz que a abraça, que ele a beija, e ele se dá conta de que ela ainda precisava dele. ela, uma mulher de 49 anos, era ainda pequena, como acho que somos todos nós para as coisas mais tristes. E é isso, todos nós somos pequenos para as coisas mais tristes, todos nós precisamos de colo, precisamos de abraços, precisamos ser cuidados durante as coisas mais tristes, nos momentos das coisas mais tristes. o Silva diz que queria que a filha ficasse com aquela espécie de breve perdão que era o que ele conseguia lhe dar, que era o que ele conseguia dar-lhe, um perdão rápido e pequeno. E é isso, a gente dá o que a gente pode dar no momento que a gente está vivendo. E que bom que o Silva pôde dar um abraço e que ele pôde dar aquele breve perdão para a filha. o que mais? Ele fala que ele fica com aquela situação atravessada no peito, foi muito difícil ter visto a filha, porque por mais que ele dissesse que ele queria ver, de certo modo, ele queria ver o sofrimento da filha e da família para que a família percebesse que ele também estava sofrendo, no fim das contas a gente não quer ver o outro sofrer, a gente só quer acabar com o nosso sofrimento. E a gente acha que vendo o outro sofrer, a gente vai se curar e não, a nossa cura é um trabalho interno, é um trabalho individual e essa cura ela independe do outro, né? É isso. Depois ele fala da Laura, que se a Laura ainda fosse viva, ela desmaiaria de emoção diante do Esteves sem metafísica e a Laura ela sempre aparece assim como ela aparece como uma figura muito leve, eu acho que ela trazia para a vida do Silva esse equilíbrio, então sempre que ele fala da Laura ele fala dela com essa doçura que parece que ela era na vida de todo mundo, né? Pelo menos é o que a gente sente na medida que vai ouvindo. E para fechar os meus comentários, vários, acho que vai ser a última coisa que eu vou falar, um trecho que diz assim, a vida era só isto, é só isto, um novo modo de ter saudades ou de lhe sobreviver. A gente vai sempre carregar saudades de pessoas, de momentos e a vida é isso também. Não sei se é só isso, talvez nesse momento para o Silva é só isso, mas muita coisa pode ser ressignificada, pode ser mais do que sua saudade, né, Silva? E no finalzinho tem aquele incêndio, aquele fogo rápido que acontece, mas a gente vê que não foi um daqueles incêndios assustadores, né? Foi algo mais localizado e é isso, gente. Beijo. E aí, gente, tudo bom? Passando para comentar a quinta meta, meta do dia 7 de janeiro, capítulo 5, e eu vou confessar que eu fiquei um tanto que confusa nas primeiras páginas desse capítulo 5. E agora que eu comecei a refletir, eu falei, bom, pode ser que eu tenha ficado um tanto que confusa, porque eu fiquei uns... Eu li a meta 4 na quinta-feira, eu fiquei sexta, sábado, e só fui pegar de novo no livro hoje, eu fiquei esses dias sem pegar no livro. E quando eu comecei a ler esse capítulo 5, chamado Teófilo Cubilas, primeiro que eu tive que dar uma pesquisada em quem era o Teófilo Cubilas, apesar da gente ficar... Conseguir contextualizar um pouquinho aqui com as informações do livro, mas eu dei uma pesquisada, vi que ele era um ex-jogador de futebol peruano. E à medida que eu ia lendo sobre esse agente policial, o exaltino de Jesus, ali petrificado diante do pôster e chamando a atenção para o modo como esse pôster estava sendo emoldurado, mais adiante ele fala que tem o mesmo pôster lá na parede, parece, do lugar que ele trabalha. e abaixo a gente vê essa senhora que é a... Cadê? Cadê? A dona Leopoldina perguntando, né? E esse espetor que não aparece? É melhor o senhor olhar para o chão que a poça de sangue está no chão, não está aí na parede. Falei, gente, onde que eu estou aqui? Espera aí. Para que lugar o senhor Walter Ugumã me teletransportou aqui? não estou entendendo. Fiquei um pouco um tanto que perdida. Sabe? E depois eu olhei e falei, ah, peraí, o último, a meta anterior, ela terminou com aquele incêndio. Beleza, continuei lendo, meio confusa. Será que eu já estou em um outro lugar, em uma outra contextualização? Apesar de ter amado a construção dessa cena, eu adorei. Tanto que esse agente, esse exaltino, fala para a dona Leopoldina talvez ter que dormir em um outro quarto. Aí eu falei, gente, ele está na casa dessa mulher? A mulher falou que não, que não tinha como dormir, que ela não queria ir dormir em lugar nenhum, que ela estava muito velha para andar ali como uma enjeitada. E ele vira e fala, a senhora pode até ser suspeita de alguma coisa. Está uma mancha de sangue no chão do seu quarto. E esta noite morreram três pessoas no piso de cima. Acha mesmo que não posso desconfiar de si? Falei, gente, o que está acontecendo aqui? Bom, o fato é que depois chega um inspetor-chefe do exaltino, que é o Jaime. E a mesma coisa, o cara chega, assim que ele entra no quarto, ele já bate o olho ali no pôster do peruano sorridente. E aí eles fazem um contraste de como que o pôster daquela mulher estava bem cuidado, bem conservadinho e diferente do que eles mantinham. depois o que é mais que eu marquei. Ah, sim. Aí tem uma hora que esses dois agentes, eles um vira para o outro e fala assim, mas isso não é nada, caramba, está tudo queimando lá para cima. A gente tem três mortos em que pensar isso é só um arranhão de alguém que aí teve. Vamos embora, estamos a perder tempo. de repente, não mais que de repente, ficamos sabendo que Dona Leopoldina ficou com o jogador, por isso ela enquadrou a foto e não porque ela era uma fã aleatória. E aí a gente fica sabendo, no lar da felicidade, toda a gente desconfiava saber por que razão a Dona Leopoldina emoldurara aquele pôster. Ou seja, toda aquela narração que nós lemos nesse capítulo aconteceu dentro do asilo e, enfim, tudo passa a fazer mais sentido. Dona Leopoldina também é uma moradora dali e aí tudo passou a fazer mais sentido. E eu quero só chamar a atenção para um último parágrafo que me fez ler e reler ele algumas vezes, que diz assim, o chão muscado das paredes ficara silente. Enfim, era tudo muito calado onde se esperava a morte. Até o que se dizia perdia sentido e funcionava apenas como uma reverberação do silêncio. Coisa nenhuma. Coisa rigorosamente nenhuma. Olha o peso disso. Os policiais assim o pensavam e todos se calavam a lembrar o que quer que fosse sobre cada um dos três falecidos. alguns já paralisquecidos havia muito tempo sem proferirem palavra ou vontade. Eram só ocupações. Ocupavam e depois não. Gente, foi um soco no estômago esse parágrafo sobre esse silêncio, sobre esse lugar que só se aguarda, que só se espera a morte. como as pessoas ali são vistas. E eu fiquei pensando nos vários tipos de invisibilidade social. Fiquei pensando nos silenciamentos e o quanto o idoso, ele também é por vezes silenciado e ele sofre ele de certo modo é como se ele estivesse à margem. É como se houvesse um certo distanciamento. E o próprio Antônio Jorge Silva tem uma hora que ele se aproxima ali dos agentes e ele diz assim não havia lugar para mais velhos. Percebe? Não havia lugar para mais ninguém. então é como se eles enxergassem aquela situação como mais uma forma de eliminar esses idosos que vivem à margem e que são invisibilizados. Muito forte, gente. Muito forte. Não sei se mais alguém também sentiu essa confusão mas talvez seja só porque eu fiquei um tempo mesmo distante da história. mas esse inicinho aí ele me levou para vários lugares até que depois eu pudesse me situar e pudesse voltar para esse para essa casa de idosos. Bom, é isso. Um beijo. E gente, passando então para fazer o último comentário da semana meta 6 capítulo 6 dia 8 de janeiro meta do dia 8 e é uma meta que a gente começa tendo algumas informações sobre a vida do João Esteves um pouquinho da sua origem os pais que passavam muita dificuldade no norte do país e ele então aos 20 acho que 20 anos começa a trabalhar com o tio divide então o que ele ganha com os pais e a gente fica sabendo também como que ele acabou conhecendo o Fernando Pessoa ele que entrava até a tabacaria as ordens do tio para comprar jornal e assim ele acaba conhecendo o Fernando Pessoa é muito gostosa essa passagem contrastando claro com todo o restante da meta que é muito difícil porque o Silva vai até o cemitério ver a Laura e é tudo muito doloroso e me faz pensar no quanto às vezes a gente veste uma couraça veste uma capa uma armadura mesmo que por vezes só vai ocultar o que nós realmente sentimos porque a gente fica sabendo que ele vai até o cemitério depois tem aquela cena de troça com os colegas e as brincadeiras e na sequência ele se tranca no quarto são momentos que ele tem ali de descontração mas que no fundo mesmo só mascaram o que ele está sentindo quando ele se tranca no quarto chora e pensa a vida não era nada do que devia ser não respeitava a minha dor a morte não era divertida e que estávamos todos a morrer isso era o que ele pensava e o Américo querido mais uma vez aparece para ser um ombro amigo para o Silva ele vê o Silva chorando e o Silva fala eu devo ser o mais piegas dos velhos do lar e o Américo diz não é verdade senhor Silva mas quem chore e até eu choro como não se há de chorar se as lágrimas nos caem dos olhos mesmo contra a nossa vontade e eu confessava que só a morte me traria o sossego o Américo ele é muito sábio eu acho que ele é muito cirúrgico nos seus comentários e é uma troca muito genuína muito verdadeira essa troca que ele tem com o Silva se não me engano foi a Elô que destacou um trechinho muito 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 forte esse trecho e descrevendo de quando ele vai dessa experiência dele ao cemitério eu sei que ali só estão as pedras a terra e os bichos que desfazem tudo enfim não vou repetir o trecho mas foi um trecho que também me impactou muito e o Américo diz aliás ele fala com o Américo não passa Américo não passa a morte dela não passa e o Américo diz que a saudade vai ser benigna que a lembrança da esposa do Silva vai trazer um sorriso aos lábios porque é isso que a saudade faz que ela constrói uma memória que nós nos orgulhamos de guardar como um troféu de vida acho que foi a Fê que destacou esse trecho também é essa o Silva ele está vivendo o luto e é um processo muito doloroso mas que precisa ser vivido e gente boa noite tudo bem passando para comentar a sétima meta da máquina de fazer espanhóis meta do dia 10 de janeiro é uma meta bem curtinha mas interessantíssima que a gente tem algumas memórias do Silva voltando lá para a época do seu casamento em 1950 o ano em que ele se casa com a Laura a gente fica sabendo um pouco também de como ele foi criado de como ele foi educado e toda essa questão cultural junto disso ele vai também colocando de fundo toda a questão política a questão social que eles estavam inseridos qual que era o contexto e eu gostei bastante até encontrei um artigo chamado questões identitárias em a máquina de fazer espanhóis que eu vou mandar para vocês não li todo mas eu li alguns trechos e eu gostei bastante da análise que eles fazem vou até falar de alguns trechos que eu destaquei que à medida que eu for comentando bom na página 94 o Silva fala sobre o casamento dele sobre toda essa expectativa que havia por trás desse casamento gente vocês estão ouvindo aqui começou a chover muito muito vou dar uma encostada aqui na janela para ver se o barulho dá uma diminuída aqui não sei se está pegando no áudio também bom voltando aqui o Silva fala desse casamento que eles estavam cheios de vivacidade entrega ao futuro num país que se punha de orgulhos e valentias e aqui ele apresenta para a gente esse período histórico da ditadura salazarista é muito interessante porque a história do Silva se entrelaça com a história de Portugal então ele vai para esse passado de Portugal e aqui ele fala muito sobre como ele e a Laura pensavam então essa questão da religião mesmo muito forte todo aquele contexto social que os fazia acreditar nessa ideia de orgulho por ser fruto mesmo do meio ali por pensar que nada faria mal que eles iam se tornar úteis na máquina social estariam abrigados num teto onde os filhos nascessem com os nomes portugueses e orgulhosos quero fazer um paralelo desse trecho com uma parte do artigo que fala que existe mesmo um rememorado tempo e que o Silva vai relembrando os fatos pessoais que são atrelados então à história de Portugal e vai fazendo reflexões sobre a identidade cultural portuguesa que diz assim entrelaçar entre a presente contemporaneidade e o passado de Portugal mais especificamente período da ditadura salazarista aí abre aspas a matiz irônica e crítica aliada a certo orgulho de ser português também pode ser observada no capítulo Herdar Portugal que é o capítulo que a gente está lendo que a gente leu hoje em cujo desenvolvimento Silva narra entre outras passagens o nascimento da pequena Elisa que era a primeira filha do casal e aí eu quero só voltar para a história porque o Silva fala que ele e a Laura iam para as missas de domingo muito esperançados e a gente vê uma mudança de perspectiva uma mudança de olhar porque na página seguinte ele fala aprendi tudo ao contrário depois ser religioso é desenvolver uma mariquice no espírito um medo pelo que não se vê o ser humano é só carne e osso e uma tremenda vontade de complicar as coisas eu aprendi que aqueles crentes se esfolavam uns aos outros de tanto preconceito e estigmatização e aprendi no dia em que perdemos o nosso primeiro filho que estávamos sozinhos no mundo ele descreve toda essa cena e tem ali a questão do padre que é aquela figura que está sempre muito próxima ele diz assim olha não foi culpa do padre não foi culpa da igreja nem de Deus foi só o triste acaso de sermos miseráveis num país de miséria que não esperava de nós mais do que o brilho e o sacrifício mudo então a gente sente realmente ou pelo menos senti muito essa mudança de olhar que acontece com Silva desde o casamento e depois como ele vai mudando a perspectiva como que ele passa a ter mais clareza do que está acontecendo no seu entorno de quem que lugar que eles ocupam naquela sociedade e voltando para o texto para o protagonista a menina se torna a menina no caso a Elisa se torna herdeira de Portugal e pelo modo como ele narra o nascimento dela é possível observar que a herança tanto representava a assunção dos muitos problemas de Portugal quanto um certo orgulho pela resistência dos portugueses por esse fragmento é possível observar ainda na fala de Silva que mesmo sem compreender claramente a situação de Portugal por todas as dificuldades financeiras e emocionais que ele e Laura passaram a ideia de orgulho português permanece a identidade portuguesa gloriosa está agora na resistência na continuidade do ser português e não de fugir para outros países como França porque na página seguinte na página 98 exatamente aquele momento que ele fala que já está ali por 1962 e eles pensam que na França eles estariam salvos escapando então da fome desse trabalho que não retribuía o suficiente para a sobrevivência para a dignidade só que os sonhos de França nunca iriam a lado algum não havia coragem para entrar Matos adentro e a Laura acabara de engravidar novamente por isso que está falando sobre essa questão da menina se a herança então voltando para o texto do artigo aqui diz assim como a França por exemplo já que foi a opção encontrada por muitos portugueses que conseguiram fugir do país antes que tudo em Portugal piorasse e para fechar um trechinho também que eu retirei desse artigo diz assim que a alternância de passado e presente bem como a representação de euforia incertezas e angústias auxilia na configuração do lusismo disfórico no texto cujas características se mostram mais marcantes no tom pessimista e angustiante do relato de Silva como percebido por exemplo no momento em que por diversas vezes ele relata suas percepções acerca das relações entre a igreja e o Estado nesse último caso por vezes Silva referencia como essas duas instituições estavam unidas num projeto político que deixava os portugueses cada vez mais pobres e mais conformados com a sua situação social ao referir-se a Salazar Silva diz que ele é um gênio por conseguir manter a igreja e o Estado juntos nesse projeto que visava deixar os portugueses apáticos completamente manipulados por essas esferas de poder quanto a sua condição social eu gostei muito da parte que eu li do artigo como eu falei eu vou mandar para vocês e eu pude sentir mesmo esse tom pessimista e esse tom angustiante esse tom angustiante e é um tom completamente compreensível principalmente quando ele descreve essa cena que eles perdem o primeiro filho e claro acho que tudo vai levando para esse caminho e vai fazendo entender que de fato tudo ali é um projeto político e que no caso eles são mais que eles são vítimas do sistema então eu gostei muito dessa meta eu acho que dá para a gente entender um pouco melhor quem é o Silva eu acho que esse flashback esses retornos ao passado acho que eles contribuem muito para a gente entender ainda um pouco mais esse personagem e trazendo ainda essa contextualização histórica a gente aprende muito eu pelo menos sinto isso é isso um beijo gente gente bom dia bom domingo para todo mundo estou passando para comentar a oitava meta de a máquina de fazer espanhóis capítulo 8 meta do dia 11 de janeiro tenham paciência tá bom que eu vou colocando em dia aqui a leitura e os áudios nossa gente eu estou apaixonada não tem nem o que falar eu vou ficar repetitiva dizendo isso mas eu tenho gostado muito e quando eu comecei a ler essa meta eu fiquei pensando que como são diferentes as motivações digamos assim que levam cada um para aquele lar de idosos quando eles falam por exemplo do Silva da Europa que seria o Cristiano e tem um momento que diz assim eu insistia homem mas você está aqui na conversa não sei quanto tempo e não me diz o que cá veio fazer e ele diz então vim para cá como os outros mas você é um rapaz novo tem muito para andar nada disso já me reformei e a gente quer mordomias de hotel é quando ainda as aproveita não vou ficar trancado em casa sozinha varrer o chão e fazer sopa ó senhor Silva pense lá bem então é interessante eles conversando e não mas você é muito jovem os colegas acham muito novo para estar naquele asilo enfim a leitura que cada um vai fazendo dos colegas que vão chegando e talvez alguns enxergando que uma perspectiva diferente ou seja você teria escolha você não precisaria estar aqui mas é aquela coisa cada um sabe onde onde aperta onde o calo aperta um trecho que eu achei magnífico está na minha edição na página 103 podemos ser todos inteligentes como super homens adultos feitos a maneira e pensantes livremente mas a educação que nos dão em crianças tem amarras para a vida inteira e eu concordo concordo muito eu acredito que muito do que nos foi apresentado do que nos foi imposto isso vai gerando coisas que a gente leva para a vida toda né e aí dá-lhe trabalho de autoconhecimento enfim para poder ir para trabalhar essas questões todas né depois chega o Anísio Franco e à medida que eu vi que eu vi essas pessoas chegando no asilo se apresentando eu fiquei pensando gente eu acho que esse livro daria uma excelente série primeiro eu pensei em um filme mas depois eu falei não daria uma boa série vocês também pensam isso e esse homem que chega por último que é o Anísio Franco ele tem 82 anos e é interessantíssimo porque o que chama a atenção do Silva é o entusiasmo desse homem falava ainda com entusiasmo que já não se via em ninguém e eu pasmava diante dele porque não concebia o que era chegar àquela idade e ter projetos o meu projeto era esquecer tudo era protestar contra a morte da Laura então vejam só como que e aí eu fico pensando nessa questão do asilo que claro a gente tem muita resistência uma série de coisas que que estão em torno disso mas como que esse lugar como que não um lugar mas como que esse espaço enquanto um veículo de contato com outras pessoas pode ajudar sabe porque vejam só a partir do contato com o outro o Silva ele vê algo no outro que ele não vê em si mesmo então essa habilidade ou talvez esse olhar de poder visionar projetos então achei isso muito interessante aí o outro personagem diz o que me faz correr é sempre o mesmo uma vontade de saber mais e o de deixar contado as pessoas nos livros sabe deixar nos livros aquilo que se descobre porque um livro com o que contém pode ser uma fortuna eterna passa mais um tempinho embaixo ele fala assim já viu como seria o mundo se todos deixássemos algo que preste por pouco que seja gente fala sério né é isso de deixar sua contribuição por menor que ela pareça ser mas a gente sempre tem algo para poder contribuir com com o planeta com as pessoas às vezes a nossa contribuição ela é feita através de uma palavra sabe nossa eu fiquei muito reflexiva lendo esse trecho e aí o Silva diz né pensa aquilo sim eu compreendi adorava os livros não me furtava o exercício de os ler e o homem estava ali tão bem como a pedir mais vida porque ele faltava ou não sei quantas páginas desse livro sobre coisas da história de Portugal que ele entendia ser felicidade bastante para deixar aos outros então a gente só consegue pedir mais vida a gente só consegue ter sede e desejo de seguir vivo quando a gente tem projetos quando a gente tem sonhos quando a gente pensa e quer realizar coisas então é muito aquilo né se você não tem um sonho se você não tem um projeto se você não deseja fazer coisas o que vai te motivar a viver com que motivação você vai seguir trilhando a sua caminhada muito difícil então esses projetos enquanto o movimento impulsionador mesmo da vida e aí é muito bacana porque uma outra coisa que a gente não sabia era o que que o Silva fazia e um dos personagens pergunta ó Silva mas você ainda não contou o que que você fazia e eu hesitei eu não queria voltar a falar de mim porque talvez pro Silva falar da sua história era falar de algo que pra ele já não existia mais alguém que ele foi mas que ele já não é mais isso é muito forte mas ele responde ele conta um pouco e aí ele conta que ele foi barbeiro e aí já na página 105 eu quero aproveitar e fazer um paralelo com o que a Joy perguntou né ela até perguntou na live também mas como era um capítulo que eu ainda estava eu falei vou terminar de ler o capítulo pra comentar comento lá no grupo né esse momento que fala aqui de camões e tal o que que acontece Joy sabe esse material de apoio que eu mandei pra vocês um artigo que é intitulado questões identitárias em a máquina de fazer espanhóis tem um outro trechinho dele que fala que são representados e discutidos alguns grandes mitos da cultura portuguesa neste livro e a gente percebe né eles citam camões citam pessoa e aí tem um trechinho desse material que fala exatamente sobre essa passagem que você destacou Joy no material diz assim por meio das recordações de Silva e dos debates que ele tem com outros idosos no asilo são retomados também os grandes nomes como camões Fernando pessoa mas é desfeito o mito de que camões fora o maior poeta português e exalta se a figura de pessoa e aí ele cita exatamente essa passagem em relação a camões numa conversa com a Nise um dos companheiros de Silva no asilo enquanto este defende camões como um visionário maior símbolo poético de Portugal o Silva define o poeta como bandarra o mais que viu também foi nevoeiro pense bem foi um nevoeiro que lhe tolheu as adivinhações não adivinhou nada é o que é adivinhou o raio que o parta era mais um poeta então a gente aqui no próprio texto fala que é como que a gente percebe que o Silva dessacraliza como se ele tirasse daquele pedestal o o ícone camoniano camões então ele tira ele dessacraliza esse ícone e coloca na categoria de um poeta mais não ele é só mais um então a gente percebe que Fernando que existe uma aceitação muito grande a essa figura do Fernando Pessoa e em contrapartida uma rejeição a camões então é isso Joy eu espero ter ajudado de algum modo a compreensão desse trecho aí mas de todo modo vale também a leitura desse material que eu mandei para vocês tá bom mas a gente vai batendo papo vai se ajudando depois você me diz tá e depois eles falam na página seguinte sobre o termo progredir íamos todos progredir que merda de palavra o progresso e o sucesso e tudo quanto o capitalismo usa para nos pôr a competir uns com os outros gostei muito desse trecho e até a Adriana fala um pouquinho sobre essa questão do capitalismo no áudio que ela comentou que ela mandou para a gente gostei bastante inclusive fiquei refletindo nesse lema positivista ordem e progresso progresso progredir ordem até difícil né até difícil comentar sobre isso bom na página seguinte o que eu destaquei é um trecho que um personagem diz assim eu por um segundo pensei como teria sido a minha vida se tivesse vivido em Lisboa aqui salvo engano quem falou isso foi o Silva e esse se é algo que sempre me pega sempre que eu vejo um se essa possibilidade algo que poderia ter acontecido mas que não aconteceu algo que poderíamos ter feito mas que recuamos esse se ele costuma me gerar uma angústia muito grande sabe a minha história é a história de todos os homens não é história nenhuma não tem novidade passei nenhum heroísmo senão o de ter chegado a velho e apaixonado que muitos não conseguiram e talvez o tivessem querido tanto quanto eu mais uma vez é o Silva olhando pra sua história e é isso acho que as vezes a gente olha pra nossa própria história claro que o Silva já é um homem muito mais experiente que viveu muito mais mas as vezes a gente olha pra nossa própria história e pensa eu não fiz nada demais não tem novidade não tem nada de relevante na minha história e lembrando que o Silva ele vive ele ainda está naquele processo começando o processo de cicatrização de uma dor e mais pro finalzinho tem um momento do Esteves é dito assim impunha-me respeito ou ele ser doutor e eu ter me habituado a passar ao lado sem me incomodar quando ele ainda fala daquela experiência com o Pessoa nunca ultrapassei aquela fronteira fui covarde tenho pena de não ter feito de novo mas uma pessoa que se arrepende de algo que não fez e eu acredito que essa é uma questão que talvez apareça com muita frequência ou não nessa história mas é algo que eu vejo assim com o passar dos anos talvez o que fique mesmo não é a angústia por ter feito algo não é o como como que diz o não é bem angústia a palavra mas não é arrependimento pelas coisas que a gente fez mas o que vai ficando mesmo eu acredito é e se eu tivesse feito se eu tivesse ido para um outro caminho então é muito mais uma angústia por não ter feito algo do que por ter feito em 1933 saiu a tabacaria na própria capa da revista presença cinco anos depois de ter sido escrita eu só soube já em 34 e depois Fernando Pessoa morreu em 35 então é tudo tudo passa muito rápido né por que que eu não fiz tal coisa e se eu tivesse feito esse se 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 mais uma vez batendo a porta um beijo aí gente voltei agora para falar sobre a meta nove referente o capítulo nove o tempo não é linear um capítulo curtinho mas assim daquele jeito que Walter Ugumã gosta de fazer com a gente ele já começa a falar sobre o cemitério sobre o andar pelo cemitério que seria a última coisa de velho a entrar na cabeça e ele descreve assim afeiçoamo-nos a morte é como se fôssemos cortejando a confiança dessa desconhecida para nos encantarmos quem sabe ou para percebermos como lhe poderemos escapar ainda e para mim é como se existisse uma espécie de flerte com a morte é um aproximar e um repelir constante esse trecho que eu li está na página 114 e um outro que eu destaquei quando ele diz sobre a coragem a coragem tem falhas sérias aqui e acolá e nós que não somos de modo algum feitos de ferro falhamos talvez demasiado o que nem por isso nos torna covardes apenas os mesmos de sempre os mesmos vulneráveis e atordoados seres humanos de sempre e essa humanização é o que é uma das coisas que eu mais gosto no Walter Hugo Mãe é uma das coisas que eu mais estou gostando nesse livro sobre expor a falha expor a dificuldade de lidar com o abandono de lidar com a perda de lidar com os nossos medos então essa humanização que é construída a cada página eu acho que nos aproxima muito da história nos aproxima muito dos personagens porque é isso nós somos vulneráveis nós não somos feitos de ferro a gente falha nós somos humanos e assim também os personagens que ele apresenta são algo que realmente eu me identifico bastante e quando ele fala é tanta cultura e tanta fartura e ao pé da morte a igualdade frustrante é a mesma ciência sabemos todos rigorosamente uma ignorância semelhante essa igualdade frustrante e essa ignorância semelhante essa espécie de democratização que parece existir diante da morte que também nos assusta e que causa estranhamento sim por mais que num primeiro momento pessoas encarem com certo como se fosse com ar de conforto porque a morte era democrática ela chega para todo mundo mas o personagem ele também traz esse estranhamento quando ele fala assim olha a Laura sepultada era exatamente igual aos outros que por ali abundavam perder a capacidade que tinha de se fazer naturalmente notar numa sala então existe esse estranhamento e ao mesmo tempo eu senti também lendo essa meta que o Silva parece estar entrando num processo de aceitação ou talvez de compreensão do que aconteceu saindo daquele aparente estado de negação que ele se encontrava ele segue dizendo olha sob as pedras brancas ficavam como sob outras pedras brancas ficavam os outros uma injustiça talvez para com que fora em vida muito delicado falar sobre isso e quando eu falo dessa questão também do que eu sinto que ele está amadurecendo ou talvez compreendendo melhor o que está acontecendo ele chega até tirar o papel que ele colou na estatueta de Nossa Senhora de Fátima ele arranca aquele papel joga no lixo e o Américo aplaude aquele gesto que sabia que aquilo significava que ele aveludava os modos e ia se apaziguando com o destino eu também o sabia então existe essa consciência ali e isso também vem sendo reforçado com a passagem do tempo na página 116 da minha edição fala que já passou o primeiro ano havia passado o primeiro ano e a dor era profunda mas talvez começasse a surgir a tal saudade de que ele me falara aquela saudade benigna que já não quer magoar mas celebrar o passado então pelo menos para mim foi muito gratificante acompanhar isso e ver que o personagem está se reerguendo estar se reestabelecendo se reencontrando também e conseguindo ressignificar o que aconteceu me deixa muito feliz eu fiquei muito feliz marquei alguns trechos tem dois trechos mais pontuais que eu achei fantástico um está na página 117 que fala assim nós estamos para aqui metidos como animais domésticos limitados e cheios de necessidade de cuidados é verdade e somos de fato parecidos com miúdos porque vamos ficando atrapalhados das ideias muito cansados para seguir com as coisas todas e confundimos constantemente fazendo asneiras que não se esperam de adultos mas somos sobretudo quando estamos sossegadamente sentados adultos e metemos cá dentro da cabeça uma experiência de uma vida inteira que já viu de tanta coisa às vezes avançando já a parte da senilidade a que vamos sucumbindo podias aproveitar um pouco mais a nossa amizade porque estamos a anos luz da tua idade mas temos um passado que é genericamente o teu presente o teu futuro é isso existe uma experiência de uma vida inteira dentro de dentro dos idosos dentro de quem já viveu experiências então são muitas experiências é muita bagagem que um idoso carrega e eu acho que isso tem que ser visto e tem que ser celebrado visto com muito respeito porque veja quando você olha para alguém de 70 de 80 de 60 sei lá quantos anos ela é muito chão é muito chão e por mais que eles fiquem atrapalhados das ideias como ele diz aqui que muitas pessoas as vezes associem a crianças nossa não são adultos são pessoas que vivenciaram muita coisa e que vivem uma fase que demanda mais carinho que demanda mais atenção mas acima de tudo um profundo respeito um respeito muito grande quando ele fala que eles estão ali metidos como animais domésticos é muito profundo é muito profundo porque por mais que existam limitações e que eles precisam de cuidados existe um ser humano ali existe um indivíduo com muita muita vivência e o outro trecho que eu marquei é um que fala sobre o tempo achei lindo que fala que o tempo guarda cápsulas indestrutíveis por mais porque por mais dias que se sucedam sempre chegamos a um ponto onde voltamos atrás a um início qualquer para fazer pela primeira vez alguma coisa que nos vai dilacerar impiedosamente porque nessa cápsula se injeta também a nitidez do quanto amávamos quem perdemos a nitidez do seu rosto que por vezes se perde mas ressurge sempre nessas alturas até o timbre da sua voz chamando o nosso nome ou mais cruel ainda dizendo que nos ama com o riso incrível pelo qual nos havíamos justificado em mil ocasiões no mundo há tempo 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 és o senhor do destino e por fim aquele momento que ficamos sabendo que o Silva danadinho falsifica uma carta para dona Marta eu achei bonitinho eu achei bonitinho ele queria fazer um agrado queria fornecer alegria a essa mulher que lá atrás ele agrediu não é então essa cena que o Américo vê a carta e fica paralisada dona Marta agitadíssima achei maravilhosa essa cena achei muito muito cinematográfica muito volto a dizer podíamos ter uma série e depois é chamado o doutor Bernardo eu o Silva se aproxima e dona Marta o encara e diz foi você que me bateu filho do demônio eu sei que talvez não fosse para ser engraçada mas eu achei um pouco engraçado mas coitada de dona Marta aquela cena foi muito assustadora lá atrás eu fiquei bem assustada e aí ela se agarra a carta junta ao coração como se comesse pelo peito uma dor e uma felicidade infinitas ao mesmo tempo ai gente ele trouxe para ela um lampejo de felicidade isso ele trouxe e aí gente boa tarde tudo bom passando para comentar a décima meta meta do dia 13 de janeiro capítulo 10 eu estava aqui refletindo um pouco sobre esse meu processo de leitura com a máquina de fazer espanhóis eu estou completamente apaixonada com a escrita mas eu sinto que esse livro ele está me pedindo um tempo uma dinâmica diferente é claro que as metas diárias são muito curtinhas mas esse livro eu tenho sentido a necessidade de ficar um tempinho longe dele é curioso né mas eu tenho sentido isso então eu estou respeitando sabe eu estou indo no meu ritmo e às vezes também eu leio uma coisa e eu fico muito tempo pensando nela esse capítulo por exemplo que eu vou comentar agora eu não li por completo hoje mas eu comecei pedi um tempinho deixei um tempinho e depois eu finalizei e é interessante ver como que cada livro é único e como que a gente vai sentindo a experiência e vai vivenciando de modos diferentes bom dito isso eu quero dizer que eu gostei muito desse capítulo 10 os olhos pequenos demais para verem uma coisa tão grande eu gostei muito 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 nesse capítulo vou partilhar com vocês alguns trechos que eu destaquei mas o primeiro deles é exatamente aquele início que o nosso narrador fala que se ofende que se ofendeu profundamente com a entrada do Cristiano Silva ele diz assim ofendeu-me como se uma praga me perseguisse não muito pior ofendeu-me como se tivesse de reviver aquela noite o perverso caricato daquela noite como a gozar comigo e a menosprezar a morte da Laura e eu fiquei pensando por um bom tempo nesse termo ofendeu ele se sentiu ofendido com a chegada do Cristiano Silva isso me fez pensar em uma coisa o modo como nós enxergamos o outro é muito mais sobre a gente é um reflexo do que somos fomos e vivemos então quando ele diz que ele se ofende com o Cristiano não é pelo Cristiano mas é sim o modo como o nosso narrador lê tudo que está acontecendo entende então sabe aquela coisa de às vezes ter algo no outro que te incomoda então esse algo do outro que te incomoda é muito mais sobre você do que sobre o outro é o que que está te incomodando ali então isso eu fiquei pensando muito nessa passagem é claro que para o nosso narrador é como se o Cristiano fosse ativar-se um gatilho de memórias nele mas o Cristiano não tem nada a ver com isso é muito mais sobre o Silva do que sobre o Cristiano não sei se me fiz entender e nessa mesma página tem um trecho que eu acho maravilhoso que diz assim eu sou um romântico e não se aprende a viver sem amor da noite para o dia ai gente românticos são loucos né românticos são loucos e pirados maravilhosos depois eu marquei aquela cena que o Silva o Silva é ótimo mas o Silva chora e se explica para o Pereira ele conta daquela noite lá com a Marta e é muito bonito o diálogo que eles têm porque tem um momento que no meio dessa conversa sai a seguinte fala a vida aqui é mais complicada do que simples na verdade a vida é sempre mais complicada do que simples pense só na máquina que é o corpo e como opera noite e dia para lhe permitir essas aventuras todas é uma complicação então existe muita coisa em torno desse ser em torno do existir não é na sequência a gente tem aquele foco ali na Dona Marta que abre o envelope e ela começa a partir daquele momento falar ele é o meu homem falar do amor dela deve que ele ficou ocupado sabe deixei tudo desarrumado em casa não me deram tempo e como temos uns campos e uns quantos animais cuidar daquilo dá trabalho e o que me chama atenção na fala da Dona Marta é quando ela fala que deixou tudo desarrumado em casa eu acho que é uma autocobrança que quem é mulher principalmente compreende e lê de um modo singular sabe porque eu acredito que nós carregamos um peso uma culpa uma cobrança porque desde sempre nos disseram o que a gente tinha que fazer e nos cobraram 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 e eu achei muito simbólico sabe ela se lembrar e dela se culpar e falar deixei tudo desarrumado enfim tanto que até o doutor Bernardo tem uma hora que ele responde ele fala Dona Marta não pense mais nesses animais nem na louça que deixou por lavar na cozinha isso agora já não é problema seu é claro que o doutor Bernardo ele fala também de um outro lugar não é de um outro lugar que não era o lugar da Marta enquanto mulher mas ela não consegue enxergar que realmente já foi né já passou mas é algo que ainda fica martelando então eu eu me senti muito próxima dessa personagem querendo também dizer não do mesmo lugar que o Bernardo enquanto doutor homem ocupa mas de um lugar de uma mulher dizendo olha eu sei que é pesado eu sei que é difícil eu sei que tem muita coisa que ficou por fazer mas você fez o melhor que você podia com o que você tinha e o doutor Bernardo fala uma coisa que eu acho muito bonita ele diz olha assim agora só lhe compete ficar feliz e aproveitar a vida é um discurso bonito é um discurso sabe que gera essa essa coisa boa mesmo nossa realmente esse é o caminho só que aí ela responde uma coisa gente que é assim olha aqui a gente aqui não aproveita nada eu tenho de pensar na minha casa e como deve estar bonita como sempre esteve porque se pensar no que é estar aqui ponho o corpo no chão e digo-lhe para morrer gente isso pra mim foi uma carga de tanta tristeza não é isso porque é como se ela dissesse assim olha eu preciso me apegar nesse passado porque esse passado era a vida que eu tinha então era a única vida era o modo que eu aprendi a viver a minha história está nesse passado a minha história está na minha casa está nas minhas coisas a minha história não está onde eu estou né a minha história não é contida ela não acontece aqui nesse asilo é como se o asilo fosse realmente o fim né é como se fosse uma linha fosse uma chegada muito dolorosa então esse apego ao passado pra que talvez e eu sinto isso não só né eu acho que a dona Marta traz isso o próprio Silva também traz isso quando ele se apega na esposa quando ele se apega em questões que já aconteceram e aí é uma linha muito tênue também entre o apego ao passado esse recorrer a isso que passou pra se manter vivo e existe e existe também esse olhar que talvez seja o que todos ali busquem ou talvez pudessem se apegar mas que é olhar pra esse passado com um olhar mais amoroso e sentir a saudade de um lugar mais leve sabe enfim poucas páginas mas que fazem mexem tanto com a gente né um outro trecho que eu destaquei na página seguinte ah sim o Silva ele se propõe a escrever cartas de amor pra dona Marta todas as semanas e é curioso isso né é curioso mas o tempo eu falo assim nossa que responsabilidade ter que escrever toda semana às vezes soa até como um certo peso mas ao mesmo tempo ele diz assim quer ver aquela mulher lia sobre o amor tudo aquilo que eu devia ter esquecido quando ele vai descrever a dona a dona Marta né que ela vai ler sobre o amor que era algo que iria alimentá-la de certo modo e tudo aquilo todo aquele amor era o que ele pensava que ele devia esquecer que o Silva devia esquecer então eu fiquei pensando seria esse seria a escrita dessas cartas esse processo de escrita o modo do Silva não matar o seu amor por Laura será uma forma dele se manter vivo e dele continuar cultivando digamos assim esse amor sentir o que não existe é uma qualquer saudade de nós próprios muita coisa é apenas uma saudade temos medo destes novos tempos não são os nossos tempos e precisamos de nos defendermos quando dizemos que antigamente é que era bom estamos só a ter saudades queremos na verdade dizer que antigamente éramos novos reconhecíamos o mundo como nosso e não tínhamos dores de costas nem reumatismo é uma saudade de nós próprios temos de tudo um pouco mais sobretudo temos saudades porque somos velhos e quando novos a robustez e a esperança curavam-nos de muita coisa esses três trechinhos que eu destaquei eles são da página 129 e 130 são trechos isolados não é uma sequência mas eu quis destacá-lo porque eu acho que falar de saudade é um tema que anda lado a lado com o envelhecimento porque à medida que o tempo vai passando muitas saudades vão rodeando a nossa vão rodeando ao nosso entorno então ele fala de saudade ele fala desse medo mesmo do novo e desse apego ao passado e eu fico pensando naquelas frases que a gente vez ou outra fala a gente ouve muito e que vez ou outra até fala porque no meu tempo era diferente porque no mesmo tempo e ele fala na verdade quando a gente fala que antigamente era bom a gente está com saudade a gente quer na verdade dizer que a gente era novo que a gente reconhecia o mundo então é como se a gente tivesse também é essa é uma resistência que nos faz por vezes negar o presente porque a gente não se reconhece nele não reconhece mais o mundo é como se a nossa segurança tivesse ficado no passado muitas reflexões muitas divagações um beijo gente bom dia bom domingo passando para comentar a décima primeira meta da máquina de fazer espanhóis meta do dia 14 de janeiro capítulo 11 o Esteves a transbordar de metafísica é um capítulo bem curtinho que vai da página 133 até a 141 aquela que fala do aniversário do Esteves eu quero destacar dois trechos que foram os que mais conversaram comigo de um modo mais profundo digamos assim o primeiro é que está na página 137 diz assim é uma fala do Esteves salvo engano mas eu não queria passar o tempo queria mais era que ele não passasse que importa um homem de 100 anos que o tempo passe a mim importa-me é que não teme passar que fique quieto o estupor do tempo e que me deixe ir dar as minhas voltas e ver as coisas ainda comprometidas com a vida que aqui já só se vê aquilo que tem compromisso com a morte gente esse trecho me atravessou de um jeito é isso de querer segurar o tempo com as mãos e de não deixar ele passar de segurar um pouquinho para ter mais de ver o tempo ficando quieto para ter mais tempo isso nossa mexeu muito comigo mexeu muito mexeu muito porque é como se assim olha quanto mais o tempo passa menos tempo eu tenho menos tempo eu tenho e é uma certa angústia que essa falta de tempo que essa escassez de tempo vai gerando o outro trecho está na página 139 que fala sobre a violência isso é violência na terceira idade o nosso inimigo é o corpo porque o corpo é que nos ataca estamos finalmente perante o mais terrível dos animais o nosso próprio bicho o bicho que somos que decide que é chegado o momento de começar a desligar os sentidos e decide como e quando devemos padecer de que tipo de dor ou loucura pois eu que tenho 100 anos e podia quase ser vosso pai quero dizer-vos que ser-se velho é viver contra o corpo o estupor do bicho que nós somos e que já não nos suporta mais a violência na terceira idade o nosso Esteves cheio de metafísica estava na quarta idade como se nessa linha do tempo como se nessa linha temporal ele já tivesse ultrapassado a terceira ele já está na quarta idade e a impressão que eu tenho é assim o próprio texto do Walter Ugumain fala por si só quando eu leio um trecho como esse falando que o corpo é o inimigo porque ele que está atacando é ele que vai decidir o que vai acontecer é ele que vai ele que vai decidir como e quando a gente vai padecer o próprio texto do Walter Ugumain ele fala por si só e por isso também eu acho que existe pelo menos eu sinto uma certa dificuldade de falar sobre ele porque parece que ele já falou tudo por ele mesmo fantástico gente fantástico basicamente era isso que eu tinha para falar 100 anos de metafísica profunda dos dois Esteves um beijo até o próximo comentário estando então para falar sobre a meta 12 capítulo 12 meta do dia 15 de janeiro a promoção da beleza de se ser pobrezinho e mais uma vez um capítulo curtinho mas que carrega muitas reflexões esse próprio título fala da Amália a Ana comentou sobre ela enviei até para vocês a música que se chama Não é desgraça ser pobre desse espírito mesmo eu fiquei pensando nesse espírito de inferioridade que acabava sendo muito desenvolvido nessa lavagem cerebral mesmo que era feita de como as pessoas se sentiam enfim mas passando voltando para o comecinho da meta a gente tem aquele momento de flashback em que o Silva a gente vai para o patado do Silva ele ainda na barbearia em que um homem assustado adentra o seu estabelecimento e o homem está ali em fuga então a gente percebe também nessa narrativa uma crítica ao regime salazarista tem uma hora que ele diz assim e eu começara há um bom tempo a começar a comentar com Laura que nos punham de boca fechada porque o ditador achava que sabia tudo por nós vai lá português pequenino fica sossegado e quieto no teu canto que para pensar estou eu cá tão sapiente doutor então é só para fazer mesmo uma uma ponte com que eu falei dessa coisa da inferioridade que vai sendo ali embutida que vai sendo cravada uma outra coisa que eu destaquei quando o Silva fala era o mais terrível de se fazer porque o que o Estado Novo menos queria de nós era a resistência e aí ele coloca esse homem em fuga na história o Walter Ugumain coloca esse homem em fuga para poder ilustrar e o Silva fala que naquela noite ele não consegue dormir porque ele fica pensando no cara lá que fica na barbearia ele escondido como que enfim como que estariam as coisas mas na sequência a gente fica sabendo que eles tornam inclusive se tornam colegas o rapaz volta para cortar o cabelo e é muito interessante a gente ver que o Silva por mais que a gente vê uma diferença talvez através de ações de posicionamento etc por uma série de fatores que a gente consegue compreender também lendo essa história o Silva reconhecia a luta desse rapaz reconhecia a luta da resistência porque tem um momento que fala assim eu achava que gostava de saber que algumas pessoas tinham menos medo e menos compromissos do que eu e faziam algo para que as coisas mudassem e ele dizia-me senhor Silva um dia ainda deixa de ser fascista e eu mandava o calar-se aqui não há dessas estás maluco rapaz aqui não há dessas ideias somos humanistas queremos o melhor para os homens ele ria-se e dizia-me se ao menos todos os fascistas fossem de coração de manteiga como senhor Silva isso levava-se de outra maneira então eu gostei muito dessa passagem gostei muito dessa aproximação e a gente fica pensando nesse medo que tinha mesmo o tempo inteiro não fala não fala alto esse medo que vai sendo instalado mesmo depois ele volta para o presente e fala que não está conseguindo dormir porque o coração não parava de me dizer que algo estava a acontecer era uma intuição que a Laura me legara e a gente já fica apreensivo o que vai acontecer e vem aquela cena do Esteves que bate a porta e aí o Silva chega para um canto da cama o Esteves fala que não estava conseguindo dormir enfim ele acaba ficando ali o Silva diz deite-se aqui Esteves vamos dormir o Esteves não comentou nem hesitou esticou-se ali a dividir as pontas da almofada comigo e subitamente ficou quieto silenciado como se tivesse vindo pedir colo à mãe ao pai como se fosse criança e tivesse medo do escuro eu fiquei muito mexida com essa cena eu senti um desamparo sabe como eles se sentem desamparados na ausência do colo de uma mãe de um pai de um filho eles recorrem ali àqueles amigos aquela amizade tão tão nova né é uma amizade muito fresquinha que acabou de acontecer mas que é o que acaba dando suporte e aí a gente tem a Ana destacou muito bem o link que é feito entre a acolhida que aconteceu no passado e a acolhida do presente o Silva volto a dizer por mais querido se mostra completamente humanizado com suas falhas com seus inúmeros defeitos como ser humano que ele é ele tem essa questão de ser acolhedor ele é uma pessoa acolhedora e de bom coração o próprio rapaz que ele acolheu lá atrás fala né se todos os fascistas fossem de coração de manteiga como o senhor então ele tem esse coração de manteiga por mais que num primeiro momento ele queira mostrar o contrário ou ele demonstre o contrário então depois ele está conversando com o Cristiano Silva falando sobre acolher e proteger alguém e é muito isso né essa acolhida sobre você acolher sobre você proteger sobre você amparar alguém e eles que ali de certo modo estão desamparados precisam amparar e acolher uns aos outros achei muito simbólico também essa passagem e a última frase me deixou apreensiva que ela diz a meio das escadas trouxeram-me a horrível notícia que horrível notícia será essa hein já já vou saber um beijo gente passando passando para comentar a 13ª meta de a máquina de fazer espanhóis capítulo 13 meta do dia 17 de janeiro ai coraçãozinho ficou apertadinho aqui viu ai meu Deus o Esteves morreu gente no dia seguinte do seu centenário não imaginava isso quando foi dito da horrível notícia no finalzinho do capítulo anterior nem me passou pela cabeça sabia que o Esteves morreria abre aspas a morte do João da Silva Esteves foi um duro golpe o doutor Bernardo disse que morreu feliz encostara-se a conversar com ele no gabinete muito descontraído a contar-lhe os sonhos palermas da noite anterior e subitamente hesitou numa frase já estava morto gente esse capítulo foi mais um soco no estômago a vida é mesmo um sopro a vida é mesmo um sopro e claro o Silva fica muito impactado com aquela notícia e tem uma hora que ele fala com o médico o doutor sabe que aquele homem é alguns dos melhores versos do Fernando Pessoa aquele homem é a nossa poesia problematizada foi uma perda muito grande né gente pra todos ali e eu acredito que o Silva tenha nosso narrador que ele tenha sentido muito até porque a noite anterior o colega passou a noite com ele eles estavam ali lado a lado com a morte do Esteves morre também a fantasia o nosso próprio narrador diz nós ficávamos pobres de fantasia perdia-se o elemento da efabulação maior do que do felicidade a partir de então seríamos ainda mais velhos a entrar na senilidade uns babões sem interesse nem valor especial apenas um amontoado de ossos moles que ia aguentando o tempo sem nenhuma glória particular com isso estava feito que não veríamos de novo o nosso amigo iam fechá-lo num caixão sem que soubéssemos exatamente quando e algum responsável viria para buscar e levar para o jazigo de família o mundo gira anda tudo à volta nós também ai gente que tristeza que tristeza e o modo como esse homem morre começa a rir falando sobre seus sonhos e morre ficou com um sorriso nos lábios porque nem se apercebeu que no meio daqui o corpo o tinha mandado embora gente que tristeza essa cena o corpo deixou sozinho e o Pereira busca acalmar o Silva fala calma foi uma sorte nossa tê-lo conhecido o Pereira então buscando olhar pelo lado bom se agarrar o que foi bom da importância de ter conhecido o Esteves e ele diz quem nos dera termos o mesmo acaso de assim acabarmos ou seja ele morreu feliz ele morreu rindo ele morreu de um modo talvez mais leve mas claro ele busca amenizar o Pereira busca amenizar tudo mas o Silva sente muito sente muito tanto que tem aquela cena que a filha vai visitá-lo e é dito assim o lar da felicidade estava sempre de luto como um lar de idosos foi feito para estar a morte afinal vem mesmo de todos os lados e leva-nos tudo mesmo aquilo a que nos agarramos para lhe fugir se o tempo não é linear a morte não é unidirecional acomete-nos como um círculo fechando o cerco o Esteves era como uma boia para que eu flutuasse e agora vou ao fundo Elisa é tudo ingrato demais então ele estava eu fico imaginando essa cena do Silva se afundando a partir da morte da Laura e quase ele se afogando e de repente aparece o Esteves que é uma boia para que ele pudesse flutuar e ele perde a boia então mais uma perda e ele passa ele se volta ele se fecha ele vai ficando o tempo praticamente todo na cama deixa eu abrir aqui a porta para o Simba sair ele vai ele se fecha no quarto ele quase não sai o que mais que eu destaquei aqui dessa meta ah sim tem hora que ele fala com a filha como é que tu achas que se convence um velho como eu do valor da vida depois da morte da tua mãe como achas que se justifica a vida para alguém depois dos 80 anos quando perde a mulher que amou e com quem partilhou tudo durante o meio século 48 anos então ele começa meio que a se reerguer eu sentia isso no Silva que claro ele seguia sentindo dor a dor ela vai seguir existindo mas eu via ele se reerguendo ele conseguindo se divertir ali dentro ele conseguia sabe eu via isso e agora parece que ele perdeu eu fico pensando assim no local em que ele está ele mesmo destaca isso até acho que a Ana falou também sobre o quanto aquele asilo ali ele representa o fim e como a morte ela está muito presente tendo em vista que muitas pessoas que a maioria né tirando ali a frente quem que ele fala gente o Silva da Europa né que era o mais jovem mas tirando o Silva da Europa pelo que eu entendi todos já eram bem mais velhos então a morte ela iria bater ela iria bater a porta daquele asilo com muita frequência e eu acho que eu fico pensando como na verdade que o Silva vai lidar com isso porque a gente percebe que com a morte do Pereira do Pereira perdão do Esteves foi um um baque muito grande né e ele se fecha quer dizer ele a medida que ele for perder ele vai perdendo os colegas como que ele vai reagir sabe como que ele vai lidar com isso porque ele já está carregando o peso né da morte da esposa e quando ele começa a dar uma reerguida ele já cai de novo e vai ser uma constante essas perdas serão constantes ali e teve uma hora que o Silva da Europa aparece pra vê-lo e fala sobre o que seria a máquina pra roubar a metafísica dos homens que seria a ditadura que quis impor na verdade que quis colocar a todos rasos como as tábuas sem nada lá dentro apenas o andamento quase mecânico de cumprir uma função e bico calado a ditadura é que foi uma terrível máquina de roubar a metafísica aos homens interessante né como que eles vão fazendo assim eu acho que é um livro que tem vários links e os links acontecem passado presente história ficção e e Fernando Pessoa e personagens e a história também de Portugal né vai se entrelaçando ali é muito bem feito isso tudo muito bem amarrado é isso minha gente um beijo e gente boa noite tudo bom passando pra comentar a décima quarta meta de a máquina de fazer espanhóis meta do dia 18 de janeiro capítulo 14 cidadãos não praticantes e olha Walter Ugumai me surpreendeu profundamente porque eu não imaginava que o capítulo fosse terminar dessa forma meu Deus mas antes de chegar nesse final ele vai assim né colocando uma coisa tão sutil ele começa a falar por exemplo do espanhol que era o recém-chegado no asilo ele se chamava Henrique eles falam por exemplo dos problemas mentais que ele teve dos sedativos a questão de ser amarrado na cama ele entra no ar aos berros seguimos com a crítica ao sistema nessa crítica ela segue sendo feita tem um trechinho na página 168 que diz assim somos estuporados por todo lado pagamos o mesmo que a Europa paga por qualquer coisa mas ganhamos três vezes menos temos salário de rato é muito interessante né medida que essas críticas vão sendo feitas na leitura depois a gente fica sabendo daqueles sonhos do Silva ele sonha que o Felicidade se punha arder depois ele sonha que o Senhor Pereira estava gritando para o Silva fugir que mais depois ele fala também dos pássaros que vinham lá sobre as crianças e procurando o Silva para debicarem o corpo esses sonhos eles seguem permeando o Silva mas para mim aí depois a gente teve uma outra virada que falava por exemplo da questão das cartas da Dona Marta que ele seguia escrevendo o Américo sugere que ele fizesse que ele escrevesse até mesmo um livro e a gente fica sabendo de uma cena que a Dona Marta por exemplo se emociona chora a enfermeira também fica toda arrepiada porque a carta era muito bonita ela estava muito feliz e gente é assustador porque quando eu li isso eu falei nossa que bacana que o Silva está fazendo ele está deixando essa mulher tudo bem que ele está mentindo ele está criando ali uma situação para escrever essa carta mas ela está ficando feliz com isso então eu até achei interessante sabe quando é sugerido que ele escrevesse um livro que ele escrevesse poemas para deixar para a posteridade eu falei será que o livro que a gente está lendo é fruto dessa sugestão que eles deram para o Silva só que aí na última página se mostrou assim uma cena de filme de terror porque ele tem aqueles sonhos quando ele diz que quando se dá conta já está no meio do corredor e vai e vai ali até o quarto da dona Marta e ele descreve nessa noite eu levara comigo um livro não sei sequer qual e durante muito tempo nem me lembraria de que assim acontecera eu tinha um livro na mão e a porta não estava fechada mas não leria nada e não seria para a leitura que ali fora para onde iria aí ele vai refletir para onde que ele ia o que seria dele essa questão da morte que é muito forte aqui também e aí vem a cena que ele descreve a natureza deu-lhe por umas vezes com um livro na cabeça diretamente na cabeça sem falha umas pancadas fortes e pesadas que apertavam a cabeça da mulher de encontro almofada até que ele mata gente o Silva matou a dona Marta juro que eu voltei para ler várias vezes essa página porque eu falei não, não é possível o que ele fez eu devo ter entendido errada ele não deve ter feito isso mas gente ele mata a dona Marta e aí ele diz no finalzinho eu voltei ao meu quarto afinal no Felizidade era estupidamente fácil assassinar alguém eu não saberia não poderia saber quando acordei de manhã julgava ter dormido profundamente a noite inteira assim eu julguei por muito tempo eu lembro daquela cena lá atrás que ele também vai ao quarto dela e que ele não se lembra do que ele fez e parece que a cena se repete mas diferente daquela vez lá atrás que ela recebe ela recebe aquele acompanhamento aquela intervenção médica ela morreu gente eu estou chocada como assim ele estava escrevendo as cartas para ela olha eu ainda estou digerindo tudo isso eu ainda estou digerindo gente boa tarde tudo bom passando para comentar meta 15 capítulo 15 meta do dia 19 e eu ainda estou recuperando o forte impacto o baque que eu tive com o capítulo anterior ou ainda meio que sem acreditar não imaginava que algo desse tipo pudesse acontecer apesar da da agressão anterior eu não sei eu acho que eu não consegui realizar que isso fosse possível mas aí a literatura vem e pá não é meu amor muda o rumo das coisas e vai surpreendendo o leitor agora a primeira coisa que eu chamo que me chamou atenção na verdade nesse capítulo 15 velhos da cabeça é quando ele fala do Américo que ele veio que ele foi agradecer na verdade o Silva todo o esforço das cartas como ele se empenhou né para enriquecer a vida da dona Marta e tal e o nosso narrador diz assim eu não poderia agradecer as suas palavras nem sentir-me orgulhoso daquele feito percebia-me indigno de sentir dó pela morte da dona Marta porque meses antes a havia espancado com três mãos até a deixar muda ele não reconhece a morte da dona Marta como um ato gerado por ele então mais uma vez eu lembro de ter falado sobre essa negação que eu identifico no personagem isso aconteceu lá atrás também quando ele a violentou quando ele a agrediu fisicamente primeiro que o modo como ele narra às vezes é tão sutil que a gente não consegue perceber a dimensão da agressão aqui nessa meta a gente já vê porque ele fala que ele a espancou com três mãos até a deixar muda então aqui eu sinto um peso maior na descrição desse narrador descrevendo inclusive o peso que o seu ato teve não sei se eu consigo ser clara mas o fato é que eu já sinto um tom diferente no Silva nessa narração que ele já assume ter agredido mas ele ainda não admite ele segue negando na verdade é como se ele ocultasse a informação como se como se assim olha eu não fiz nada eu estou me sentindo mal porque eu agredi aquela vez mas não fui eu que a matei então essa é uma característica que pra mim é muito forte esse não essa negação ele parece que não assume certas coisas parece que a ficha tá demorando cair ou até mesmo que ele não quer que ela caia ele meio que se ilude não sei não sei muito bem eu tô ainda pensando um pouco a respeito disso uma cena tão triste do senhor Pereira gente quando ele faz xixi na cama sabe e depois ele ele se limpa lá com os lençóis chorando enrola o pijama nos lençóis e vai até o corredor até o vão das escadas e ele deixa passar pela janela ali a trouxa ele joga até a porta de entrada aquela 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 roupa suja né então eu fiquei muito impactada com essa cena assim ele só queria se livrar talvez do que pra ele representava vergonha sabe eu senti muito isso parece que essa tentativa imediata de se livrar de algo que está mostrando alguma fragilidade ou algo que está me envergonhando né então pra mim foi bem forte depois também ele chega até aquela cena que ele vomita no tapete e tal e o o Silva que é o nosso narrador fala que não conseguia colocar a mão nele como outras pessoas tinham feito não seria seu amigo o suficiente ou tinha medo e não sabia de que não creio que algum dia tenha sido suficientemente amigo de alguém fui sempre um homem de família para a família e o meu raio de ação esgotava-se essencialmente na minha mulher nos meus filhos e nos meus pais enquanto foram vivos mas os que não tinham o meu sangue estariam sempre desclassificados no concurso tão rigoroso dos meus sentimentos então sem a sua família o Silva parece que perde o olhar afetuoso o olhar carinhoso pelo outro e até mesmo parece que ele não consegue criar laço existe a família dele ponto não existe nada mais e sabe que agora que eu estou aqui comentando esse áudio e voltando nos trechos que eu marquei no livro me vem algo que eu ainda não tinha percebido por mais que eu diga que eu estou que eu fiquei assustada com essa morte nem imaginava que o personagem fosse fazer isso agora olhando com um pouquinho mais de atenção a gente percebe que ele estava dando pistas pistas muito sutis mas tinham pistas assim as informações não foram colocadas à toa no livro por mais sutis que elas parecessem elas tinham um significado ali e elas serviam para traçar mesmo características mais profundas desse personagem só que talvez eu não tenha conseguido enxergar isso no começo e essa questão da família também é muito forte vou falar sobre isso mais para frente e sobre esse modo dele de enxergar as pessoas a sua família e os outros quem está do lado de fora mas um outro trecho que eu marquei está na página 184 é o que diz assim o compromisso pensei eu a vida inteira é algo restrito e que se tabela pela mais premente sobrevivência casar amar comer ter filhos viver para sempre não morrer nunca morrer nem deixar ninguém morrer ninguém do núcleo fundamental claro está não deixar nunca que isso aconteça de outro modo tudo se desmorona e a luta foi um fracasso não sei mas parece que eu estou enxergando o Silva de um outro modo não tem como para mim ele está se apresentando de um modo diferente não sei eu acho que eu conseguia ter uma empatia maior por ele pela sua condição e por exemplo quando ele contou lá atrás que ele deu ali uma deu abrigo para o rapaz na época ele trabalhava na barbearia ainda a relação dele com a família quando ele conta dos filhos da esposa o modo apaixonado que ele se dirigia à esposa não sei parece que com essa informação da morte parece que a gente vai avaliando de um outro modo parece que inclusive a narrativa ela vai caminhando para um outro lugar isso é fantástico não é um problema mas é como que o nosso olhar para como personagem vai mudando pelo menos o meu está mudando e quando ele fala do senhor Pereira por exemplo que ele fala assim acreditei que uma visita ele faria bem lembrei-me de dona Marta gente quando ele falou isso eu falei pelo amor de Deus não vá homem eu falei se o senhor vai no quarto do senhor Pereira vai fazer a mesma coisa que ele fez com a dona Marta eu falei não vá pelo amor de Deus não vai visitar esse homem que você vai matar esse homem também igual eu estou achando que vai matar todo mundo gente que desespero e algo cruelmente me iludia para que julgasse que eu a tinha morto olha só ele não admite ele não admite e aí ele vai ele vai ele vai trazendo nas memórias por exemplo quando ele vê a dona Marta ela contra a parede espantada como se espantada estivesse com a coragem que eu tivera de na verdade a matar e sabe quando eu li esse trecho eu escrevi uma coisa que me veio à mente na hora que foi a seguinte será que ao matar a dona Marta o Silva acredita estar matando a velhice isso me passou pela cabeça quando eu li isso quando ele falava olha espantada contra a parede como se espantada estivesse com a coragem que eu tivera de na verdade a matar e eu fiquei pensando se essa morte talvez fosse simbolizar mesmo como se ele estivesse matando a velhice não sei se faz sentido para vocês mas isso me passou pela cabeça sabe eu ainda estou realizando isso acho que é é bastante simbólico talvez isso e ele fala que dá medo pensar que ele matou a pobre da velha Marta é porque ele escreve as cartas para dona Marta e quando ele para mim foi muito simbólico isso dele escrever as cartas porque é como se ele estivesse mantendo vida mantendo viva viva a chama do amor que ele tinha pela Laura talvez quando eu li foi essa leitura e agora ele alimentou 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 mas chegou num ponto que ao mesmo tempo que ele quer alimentar o amor ele também não quer aceitar esse envelhecimento aceitar a velhice bom o que mais que eu destaquei aqui é essa questão da negação mesmo quando o Silva comenta sobre ah tá já na sequência aparece aquela cena do Silva comentando sobre o rapaz da resistência ele diz que passa informações para a polícia na verdade ele passa informações para a polícia e mais uma vez ele nega ele fala não poderia ter a certeza de que eu entregara não poderia ter a certeza de que eu tivesse feito então nessa cena mais uma vez parece que a medida que ele vai tomando decisões muito quando ele vai tomando decisões que não são as melhores quando ele vai indo para um caminho que é muito distante do esperado do correto do que precisava ser feito quando ele tem essas ações que nos abomina parece que ele a primeira reação dele é negar e eu também me assustei com isso quando ele entrega esse rapaz essa resistência porque uma das ações que eu tinha passado a admirar o personagem é que ele tinha estendido a mão para o rapaz sabe e me deixou muito triste assim saber que ele fez isso né a polícia vai e leva o rapaz e ele diz assim achei que que fazia o que tinha de fazer e assim me senti como a saber e a arquivar o assunto como algo que ocorrera com outras pessoas então é de uma frieza né parece que é o seguinte se eu não lembro eu não fiz sabe essa frase que é muito usada hoje em dia na internet de um modo até mesmo com alívio cômico né se eu não lembro eu não fiz e para ele é meio que isso assim lógico que não tem essa coisa cômica tá mas é como se na mente dele ah não eu não fiz vou agora ignorar vou arquivar esse assunto em uma gavetinha que eu tenho aqui e vou esquecer que eu fiz isso e vou levar a vida normalmente então isso me passa uma frieza muito grande um homem preso pelo regime e outro acusando e eu não era nenhum nem o outro e a vida continuava gente olha se isso aqui é um esquivar da sua responsabilidade é um esquivar das suas atitudes muito grande isso me assusta porque uma pessoa que age desse modo é uma pessoa que não dá para confiar é uma pessoa que pode fazer qualquer coisa a qualquer momento e depois simplesmente ela ela esquece que ela fez e segue a vida e aí gente bom dia tudo bom passando para comentar a meta 16 de a máquina de fazer espanhóis referente o capítulo 16 e 17 eu li essa meta ontem e fiquei pensando enquanto eu lia eu refleti assim eu estou com muita raiva do Silva porque eu acho que no fundo eu estou me sentindo enganada por esse personagem por esse narrador ele me fez amá-lo e depois ele me fez odiá-lo entende? então eu estou nessa nessa relação assim de raiva porque você fez isso comigo porque você já não jogou logo na mesa quem você era e cara Walter Gumanha é genial muito genial muito 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 que surpreendente bom falando sobre então o capítulo 16 a memória seletiva esse título acho que ele já fala muito do Silva acredito que eu tenha comentado na meta anterior isso né dessa negação dele não admitir é isso ele tem memória seletiva o que parece o que convém ele lembra o que não convém ele engaveta e deixa ali bom que ele fala que ele não contou pra ninguém a história do rapaz que ele entregou não prezei nada do que a amizade por isso não sei o que dizer ao senhor Pereira até como se ele dissesse olha eu não sei como é ter uma relação de amizade eu nunca tive isso eu vivi pra minha família e e qualquer relação que fosse além disso eu não conseguia lidar construir laços e uma frase que um trecho na verdade que eu gostei muito salvo engano foi dita pelo doutor Bernardo é o que diz assim tá na página 192 muito do que não existe é do mais importante da vida não despreze nada senhor Silva agarre-a aliás agarre-se a uma fantasia se for boa que a realidade é bem feita desses momentos mais espertos de lhe fugirmos de vez em quando então é como se ele dissesse olha às vezes aquilo a realidade às vezes ela não nos basta às vezes a realidade ela é pouca e a gente precisa do imaginário a gente precisa do lúdico e nós estamos nesse grupo acredito eu até mesmo por isso esse também é um dos motivos além da partilha da troca etc a gente também tá aqui pra fugir um pouquinho da realidade pra ir pra um outro lugar e pra acessar um pouco de fantasia ainda que essa fantasia impacte no nosso presente nos faça refletir o presente refletir o que passou refletir um pouco da nossa história mas a gente se agarra a essa fantasia também como uma espécie de refúgio como ou talvez mesmo uma fuga pra muita gente o Silvio ele volta a falar daquele homem que ele entrega a polícia e ele diz e se não sentir culpa nem remorso foi porque a vida era assim feita para ser assim e pra mim a impressão fica de que como se ele dissesse assim olha eu sou fruto desse sistema que eu estou descrevendo pra vocês e esse sistema me fez agir desse modo esse sistema me deixou indiferente esse sistema me fez voltar pra minha família voltar pros meus e esquecer talvez não priorizar não olhar pro mundo lá fora e aí ele se fecha como se ele quisesse explicar não sei se bem justificar na página 196 tem uma fala do Silva da Europa que assim é só amorzinho né eu fico toda boba sempre que o título de um livro aparece na história e aqui na página 196 de Portugal ainda é uma máquina de fazer espanhóis eu adoro isso gente bom no capítulo 17 a máquina de fazer espanhóis de novo o título aí aparecendo o título do livro que fala por exemplo aquela cena da dona Leopoldina com o inspetor e ela ali muito muito insatisfeita com a presença dele desconfortável falando que não queria mais aquilo que ela não tinha nada a ver com aquilo com aquela poça de sangue e o inspetor diz dona Leopoldina se há por aqui quem cometa crimes talvez lhe interesse que lhe ponhamos as mãos porque um destes dias ainda acontece que o assassino chega ao seu pescoço cara, ela fica indignada leva pra um outro lado mas quando eu li isso eu falei gente, será que foi o Silva quem provocou esse incêndio e será que ele tá envolvido com essa poça de sangue do quarto da dona Leopoldina que agora não duvido de mais nada desse personagem o que vocês acham? gente é oficial peguei um rancinho do Silva entendeu? Assumo esse ranço existe minha gente olha passando pra comentar o capítulo 18 páginas 201 até 211 meta do dia 21 tô chegando hein Brasil me segura que eu tô chegando ó Deus é uma cobiça que temos dentro de nós esse é o nome do capítulo e esse é aquele capítulo em que o Silva vai até o cemitério começa a espizinhar as flores diz que aquele era um gesto que era uma fúria uma mecânica que tomava conta do seu corpo convencido de que ainda teria crédito para que acreditassem em mim e culpassem outra pessoa qualquer o Silva ele realmente acha que pode fazer tudo não é ele vai lá mata faz aquilo outro denuncia e ele acha que sempre vai sair ileso vai assim sair de boa né então Silva existe uma lei de causa e efeito né da ação e reação não tem bom depois a gente vê aquela cena do túmulo da Laura que ele começa a dançar em cima das flores ele diz eu estava sobre o túmulo da Laura como por direito próprio a desfear as flores para que restassem por todo lado para que restassem por todo lado punidas pela beleza que queriam trazer aquela morte nenhuma beleza havia de se erguer levianamente diante de mim naquele lugar onde devia tanger o corpo da minha mulher nenhuma beleza vestiria aquela brancura para me enganar do vazio da pedra do frio da pedra do modo como a pedra nem ouvia nem falava estes são estes não são os vestidos coloridos da Laura não são os seus modelos delicados com os quais se compunha todos os dias essas flores idiotas não podem nada contra o que ela era não são nada para a dignidade que ela tinha e para o amor que nos uniu eu entendo eu entendo de verdade a dor da perda e o quão difícil está sendo para ele essa foi uma cena que eu achei muito interessante essa construção dele subindo em cima do túmulo ele ali em uma em uma atitude talvez de qual foi o termo que ele usou ai gente enfim como se fosse uma espécie de protesto não seria bem protesto mas ele busca extravasar mesmo a sua dor essa fúria ele usa o termo fúria mas Silva você caiu tanto no meu conceito por que você fez isso Silva outra passagem que eu marquei mas que é muito longa eu vou poupar vocês de lê-la por completo é na página 203 vai até 204 aquela parte que ele começa a falar de Deus que Deus é uma cobiça que temos dentro de nós é um modo de querermos tudo de não nos bastarmos com o que é garantido e já tão abundante Deus é uma inveja pelo que imaginamos achei muito 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 bem construída bem construído esse trecho em que ele fala de Deus muito muito mesmo achei fantástico é fabulosa a escrita do Walter Ugumain é impecável a gente tem que admitir e eu acho que essa raiva que a gente está pelo menos que eu estou sentindo do Silva eu acredito que seja muito proposital do Walter Ugumain ele quis fazer isso com a gente que danadinho depois a gente fica sabendo também que o Silva não quer assinar um outro testamento que ele estava irredutível que descobriram que ele fez um testamento um mês após a morte da Laura nesse testamento ele exclui o Ricardo o filho ele diz assim não podia ser que me destituíssem de tudo e menos ainda que me viessem falar de dinheiro para gastarem a minha custa a custa do quanto fiquei de pé a cortar cabelo não me viessem dizer quem podia ou não ficar com o quanto construir e aqui eu concordo sabia de verdade eu acho que essas brigas tão comuns entre família quem vai ficar com isso quem vai ficar com aquilo eu acho que é um negócio assim completamente desnecessário eu acho que quem construiu que se quiser entregar para uma instituição se quiser deixar para uma pessoa específica a pessoa que decida não é claro que tem casos que o buraco é mais embaixo né é às vezes não existe um testamento mas enfim existindo ou não no caso do Silva em si ele está lúcido ainda dar o que tudo indica mesmo com essas loucuras todas acontecendo enfim ele tem o direito dele de entregar ou não esse testamento para quem ele quiser eu acho que de querer fazer com que ele assinasse um outro testamento eu não sei também e outra coisa que eu me pego pensando também é o seguinte estamos ouvindo o lado de senhor Silva a gente questionou lembro de ter questionado lá no começo assim nossa será que foi muito rápido ele ter a impressão que ficou para nós leitores é que ele já saiu a Laura morre e na sequência ele já vai para o para o asilo mas a gente não sabe tudo o que aconteceu em detalhes quem realmente ele era no dia a dia porque aqui ele está contando fatos muito isolados e muito específicos muito pontuais do que aconteceu com ele então uma cena aqui uma cena ali mas a gente não sabe quem que na verdade era o Silva e quem é o Silva é curioso isso porque a impressão que eu tenho é que eu ainda não conheço que a cada página ele pode me surpreender no fim ele deixa muito claro o seu desejo de quando ele tiver para morrer para não chamar a paz nenhum que ele quer garantir que ele não vai para o céu e eu achei muito interessante quando ele disse algum anjo me vier buscar cortem-lhe as asas afoguem-no mas não deixem escapar comigo por aí acima quero ser deitado fora metido aí para baixo de terra como ficam as coisas que ninguém se lembrou de imaginar dar uma alma não autorizo que me levem para o céu não autorizo que me levem senão para o fundo porco da terra onde os bichos me comam e me poupem para sempre do incômodo de estar consciente da injustiça que é existir nossa passagem para mim foi assim bem impactante um beijo gente passando agora para comentar a meta 18 meta do dia 22 de janeiro capítulo 19 somos um povo de caminhos salgados e é um título que cabe muito na verdade a gente tem percebido isso né os títulos de cada capítulo eles conversam muito com a meta que vai seguir que vai abordar e aqui nesse capítulo 19 a gente vai conhecendo mais algumas pessoas que fazem parte daquele lar daquele asilo fiquei pensando também né desse título lar seria um lar lar de idosos seria realmente um lar é bem complexo não agora ele começa a falar por exemplo das duas senhoras a Shanika e a Pachi que tinha um cão chamado Afonso mas eu queria chamar a atenção ele vai falando de várias outras pessoas também que ele descrevia né que ele nem tinha contato nem sabia nada porque realmente eram muitas pessoas tanto que no finalzinho já da meta quer ver ele fala éramos sempre 93 pessoas no Felizidade não me lembro se ele já tinha citado a quantidade exata de pessoas ali mas aqui ele apresenta esse dado esse número 93 que enfim sempre que alguém morria eles colocavam alguém para substituir ou quando alguém saia por algum motivo sempre entrava alguém novo aí ele fala alguém novo para compor o número preciso de utentes como o universo perfeito completo que se alimenta dos restos de tempo que as pessoas tem achei muito forte isso mas eu quero chamar a atenção para quando eu falo da dona Beatriz que ela tinha conseguido convencer as filhas a levarem para casa e a suportarem em família a lentidão da despedida ai gente isso me tocou tanto tanto e algo que ao que tudo indica não é muito comum pelo menos é a primeira vez que ele cita um caso como esta geralmente as pessoas saem dali basicamente para morrer na verdade não para morrer mas quando já morreram então elas saem dali direto para o cemitério e aqui é uma outra possibilidade não tão comum mas que acontece o nosso narrador o nosso narrador quem me dera a mim que me levassem que me tivessem levado para casa deixado em casa acomodado no que sempre fora meu doloroso o abandono é muito triste e eu senti muito esse abandono quando fala do senhor Pereira o senhor Pereira concordou mas interessava menos a casa e os papéis era só porque os filhos o haviam abandonado por completo essa sensação esse sentimento de abandono ele estilhaça a alma a alma das pessoas muito triste bom basicamente eu acho que é isso depois ele fala ah sim a Donadores e o Domingos que era seu filho no princípio eu pensei será que os dois ficam ali juntos porque diz que ele é muito velha que ele tinha uma deficiência mental que tirava a maldade então ele era bem infantil mas aí que depois o nosso narrador diz que ele não vivia no lar que ele ia pra refeição a Dona Dores fazia o prato em cima da bandeja e levava ali a colher à boca a dizer coisas engraçadas e a animar até alguém ali o Anísio parece que que oferecia ali algumas roupas pro rapaz ai eu fiquei com o coraçãozinho partido com essa cena gente meu Deus do céu e ao que tudo indica ele ia ali sempre né todos os dias mesmo pra fazer as refeições com a mãe partiu meu coração e é isso não tenho muito o que falar sobre essa meta não basicamente foi isso gente voltando então pra falar da meta 19 meta do capítulo 20 a gente não finaliza o capítulo 20 para na página 231 e eu achei muito fofinho assim aquele momento da aproximação do Anísio com a Dona Glória né o cortejo daquele cortejar daquele flerte ali que existe e tem um trechinho que eu destaquei que fala assim Anísio contava ali breves histórias e gratificava-se com a sorte de ter adquirido tais peças gratificava-se sobretudo com a sorte de ali ter Dona Glória do linho apanhadinha de sentimentos e tão esforçada quanto ele para que aquilo fosse mais longe achei fofinho os dois quando descreve também que eles se viciaram na companhia um do outro achei muito bonitinho e o Silva tem uma hora que diz assim muitos poderiam entender que se atirava ao Anísio pelo dinheiro mas não veria ela adquirir o dinheiro dele porque também velha não ia a tempo de o gozar nem tinha pela terra filhos que o herdassem a Dona Glória do linho não tinha senão saudades e as saudades vinham por graça e é engraçado porque essa é uma pauta que às vezes está sempre colocada em questão fulano está com fulano por causa do dinheiro fulano está com fulano por causa de interesse e aqui era espontâneo era genuíno que eles sentiam mesmo um pelo outro até porque o interesse maior que um tinha pelo outro eu acredito que de fato fosse o interesse sim mas o interesse pela companhia e não pelo dinheiro coisas materiais enfim só que aí começa muito fofo e aí vem aquela coisa né a Dona Glória está ali no meio dos amigos e a cena que eles falam por exemplo do problema de saúde do senhor Pereira eu achei muito delicada porque acontece uma indisposição muito grande e fica um clima que não é legal na verdade fica um climão mesmo eu sinto assim que a Dona Glória ela quer meio que se enturmar no começo lamento o que está acontecendo é um problema a gente vai envelhecendo e vão surgindo aí várias coisas eu estou com os pés doendo e gente só que vai fica um climão né porque o senhor Pereira vai ouvindo aquilo e ela as dores como as minhas eu não estou a ver fico horas a gemer sem me pôr de pé e ele se irrita bastante com ela e fala minha senhora uma dor nos pés não há de ser tão grave quanto um cancro sabe um cancro já ouviu falar e aí gente é bem triste porque meio que debanda depois todo mundo fica aborrecido um com o outro uma cena bem ruim né mas são as indisposições da vida eu acho que é isso às vezes a gente não consegue comunicar o que a gente quer às vezes o outro sente que aquela pessoa que está ali não tem tanta empatia às vezes aquela pessoa acha que está até mesmo ajudando né falando da sua própria experiência complicado complicado agora eu fiquei bastante apreensiva com aquele momento que o Silva vai para o quarto aí chega a noite e ele fala que o quarto encheu-se de pássaros negros que conversavam entre si eu falei gente deve ser coisa da imaginação dele bom e ele vai falando que os pássaros estão voando e rasando o rosto dele ele senta na cama ele sai ao corredor vai até o quarto dezesseis abre a porta se senta na cama e começa a observar o senhor Pereira fiquei agoniada gente porque eu acho que isso vai matar todo mundo agora então eu fico assim angustiada mesmo e ele diz né a passarada entrava e fazia no seu quarto o mesmo desespero que no meu o senhor Pereira sentiu meu corpo pesando no seu colchão e abriu os olhos perguntou é você senhor Silva e eu disse sou não consigo dormir e ele respondeu eu também não o que vai se seguir hein meu Deus do céu um beijo gente gente fortes emoções nessa finalização do capítulo 20 hein meta do dia 25 de janeiro eu já quero chamar atenção para uma parte do diálogo do Silva com o senhor Pereira que o Silva fala ah o Esteves é que se fodeu bem e o senhor Pereira diz que fuderam não acha ó senhor Silva o maravilhoso Esteves então haveria de morrer logo ali todo contente lembra-se você mesmo afirmou que ele estava radiante tinha 100 anos estava feliz por ter 100 anos e depois vem o doutor Bernardo e diz que ele se calou e já estava não sei senhor Silva a mim parece-me assim muito ajeitadinha aquela morte gente será que foi o Silva quem matou o Esteves o doutor contou essa história para não alarmar para acalmar as pessoas para não apavorar ninguém lembrando que na noite anterior o Esteves foi para o quarto do Silva pelo menos essa foi a história que o Silva nos contou e eu volto a dizer a gente tem acesso a narração a narrativa ao ponto de vista apenas o senhor Silva então ele vai ele costurando essa grande coxa narrativa de acordo com a sua perspectiva e isso deixa a gente um pouco assim né sem saber o que é o que não é mas essa fala essa conversa que me fez pensar que realmente pode não ter sido daquele jeito que foram contar ali para as pessoas depois o senhor Pereira sugere que eles dá sugestão que eles fossem até o quarto do senhor Medeiros para ver como que ele estava ali se ele estava conversando não sei o que e quando eles caminham para lá gente o Silva está com o livro eu já fico assustada com esse livro né porque já lembro da dona Marta e o senhor Pereira pergunta o que é isso para que trouxe um livro vai ler não sei se ele se atirar a mim dou-lhe com o livro na cabeça olha só o que ele fala para o senhor Pereira e eu achei tenebrosa aquela cena em que logo que eles chegam no quarto o senhor Medeiros abre a boca e fala morre filho da puta morre seu grande filho da puta e mais abaixo o Silva diz pude ver os olhos vidrados do senhor Medeiros à procura dos meus gente já me passou pela cabeça o senhor Medeiros sabia do que o Silva estava fazendo será que ele percebeu será que ele sacou porque é aquilo né o Silva está contando de um modo como se todo mundo gostasse dele como se estivesse tudo bem ninguém desconfiasse será será que é assim mesmo e quando o Silva avança e levanta o livro por sobre a cabeça do senhor Medeiros eu falei acabou hein chocada passada vai matar esse cara também e com o senhor Pereira do lado mas não a gente fica sabendo o que ele fala o senhor Medeiros respirava como se nada fosse eu não havia morto nenhum bicho assim poderia morrer como morrer a dona Marta fora uma ingenuidade da minha parte achar que armado com um livro me armara para todos os inimigos do mundo será que essa não é a sua primeira tentativa com o senhor Medeiros será que já não é a primeira vez que ele vai lá por isso porque lembra a dona Marta que a dona Marta ficava falando do Silva porque o Silva já tinha ido lá até o quarto dela lembra que ele agrediu aquela vez será que está acontecendo a mesma coisa com o senhor Medeiros porque o senhor Medeiros ele olha para o Silva e ele fala para o Silva morrer e o chama de filho da puta então assim talvez não seja a primeira vez que o Silva está indo ali só divagando com vocês tá gente confabulando aqui e naquele finalzinho que a enfermeira chega o Silva fala que acha que o coração dele ia parar eles se sentam nas escadas e aí diz o frio das escadas causou-me um arrepio e eu perdi os sentidos ainda ouvi o senhor Pereira dizer o meu amigo vai morrer será gente que o Silva vai morrer porque pelo amor de Deus o homem desse solto é perigoso demais gente você tá doido nossa senhora vou ler o capítulo 21 agora que eu tô curiosa gente passando para comentar a penúltima meta da máquina de fazer espanhóis estamos nos despedindo meta do dia 26 de janeiro e olha eu correria do Silva porque todo mundo que esse cara tem contato na noite anterior no dia seguinte a pessoa morre coitado do Pereira gente o Pereira acaba de morrer gente do céu e aí eu já né a gente já imagina que quem matou ele foi o Silva não é e mais para o finalzinho da meta é dito assim a gente vê que o Silva não tá bem não é que ele já tá ali ele não sai né do quarto praticamente ele diz assim a partir de então não pude descer as pernas apressaram-se a desmobilizar o sentido passaram a trazer-me todas as refeições ao quarto ia dar por colheres né o que não tinha osso não tinha espinha e nem consistência e ele diz fui agarrar-me ao Silva da Europa que não disse nada sustentou meu peso e calou-se sentiu uma frieza nesse trecho será que o Silva da Europa sabe a pergunta que eu me faço alguém ali tá sabendo o que tá acontecendo gente alguém ali pescou né aí a gente começa a pensar naqueles investigadores né não foi à toa que eles estavam ali não era só por causa daquele incêndio o que mais que eu marquei eles mandam né na verdade eles levam um padre ao lar durante a noite quando ele teve uma tosse violenta e deixou de respirar as pessoas acharam que ele morreria agora não é que seria interessante agora que ele tá numa situação muito debilitada não é eu fiquei pensando imagine se alguém entra lá agora e mata o Silva faz com ele tudo que ele fez com as pessoas com tantas pessoas e a gente nem sabe na verdade de quantas a gente sabe algumas a gente sabe outras a gente deduz a gente tem outras tantas que ele ainda nem que ele nem tenha contado no livro e que ele de fato não vai contar vamos para o capítulo 22 última meta estou curiosa eita finalizamos hein finalizamos capítulo 22 meta do dia 27 de janeiro olha eu costumo falar que pra mim comentar a última meta é sempre muito difícil primeiro que esse processo se despedir do livro e realizar tudo na nossa cabeça realizar tudo que aconteceu juntar as pecinhas agora que a gente já tem todas as peças buscar montar o grande quebra-cabeça que é um livro e um livro como esse então ele deixa a gente com várias perguntas com vários questionamentos e acho que acaba ficando passiva também de algumas interpretações a gente vai ter bastante o que falar amanhã mas assim fazendo alguns comentários por alto eu percebo o Silva muito desesperado quando ele fica sabendo que ele vai pra ala esquerda porque a começar ali ele fica sem a visão do jardim ele só vê o cemitério e por toda essa essa atmosfera que existe sobre a ala esquerda o que ela representa e a área de a ala direita né a ala esquerda seria o lugar em que se morre né pras pessoas ali ele é como se fosse o fim né representar-se mais próximo do fim as pessoas começam a achar que o espanhol Henrique tentaram esganar o senhor Medeiros as vezes o olhar vai pra pessoa errada né enfim um trecho que eu gostei muito é um que tá na página 252 que diz assim eu acabara de aprender que a vida tem de ser mais à deriva mais ao acaso porque quem se guarda de tudo foge de tudo nossa eu achei muito forte essa passagem muito muito acho que ela fala sobre soltar sobre deixar também as coisas acontecerem e quem é controlador aí a gente tem essa mania de querer controlar tudo de de buscar essa pseudo segurança esse pseudo controle que na verdade não existe eu acho que soltar deixar as coisas acontecerem eu gostei muito desse trecho depois a gente vai caminhando pro final em que eles sentam o Silva na cadeira de rodas e aqui diz assim a cadeira por ser larga transpunha a porta num ângulo certo e isso tomou três segundos o suficiente para que eu pudesse perceber o rosto sempre vivo do senhor Medeiros expectante certamente exultante por ser eu quem finalmente lhe caía na armadilha quando eu li isso eu fiquei assim bom o Silva tentou matá-lo talvez agora aconteça ao contrário o Silva se sente ali ameaçado exposto com medo de acontecer o mesmo com ele e naquela noite eu pensei que o senhor Medeiros fosse matar o Silva porque que fala que ele diz morre filho da puta morre e ele percebe na cama do senhor Medeiros alguma coisa se mexendo mas aí a gente vê a coisa tomando um mundo curioso porque o Silva diz que ele viu que montaram sobre ele uma parafernália incrível de uma máquina nunca vista que se erguia até o alto do teto e estendia por todo o quarto falei bom ele está alucinando aqui ele está alucinando ele diz naquela altura eu tinha de gritar precisava de dizer que me arrependia e aí vem o arrependimento no fim da vida arrependia do fascismo precisava gritar dizendo que queria morrer português queria ser português com a menoridade que isso tivesse de implicar porque ele foi um filho da puta e que ele merecia ser punido fiz do meu país um lugar de gente desconfiada nenhum povo unido interessante essa reflexão que ele faz muito interessante e parece que a ficha uma grande ficha cai e as coisas parecem fazer mais sentido talvez elas passam a não sei admitir ou enxergar mesmo toda a situação de um ou outro ângulo o fato é que no dia seguinte ele estava bem são as melhoras da morte com certeza aí ele começa a falar dos colegas ali do Américo do Silva da Europa do Anísio e diz vieram bordejar a minha cama como se despedissem aliás com pequenos cuidados e uma alegre tristeza despedem-se de mim eu explico-lhes que durante a noite o senhor Medeiros ordenava que eu morresse e que gente sinistra entrou por aqui montando uma incrível máquina sobre mim era uma máquina para me tirar o fascismo da cabeça e eu insisto é verdade que o senhor Medeiros se põe a dizer coisas e acha até que se mexe e o Américo refuta e fala olha isso é impressão é já um mito deste quarto e ele diz olha só o senhor Medeiros ele foi operado a garganta e tiraram-lhe as cordas vocais há muitos anos quando eu li isso e já para o final é claro o Silva não acredita não é verdade e tal no finalzinho ele diz assim só acredito nos homens espero que um dia se arrependam bastava-me isso que um dia genuinamente se arrependessem e mudasse de conduta para que fosse possível acreditarem uns nos outros também mais do que isso sinto apenas angústia essa é a fala do Silva né e a enfermeira entra se aproxima e pergunta como que o Silva se sentia e ele diz angústia sinto angústia eu sinto aqui o Silva falando consigo mesmo né quando ele fala que ele acredita nos homens que espera que um dia as pessoas se arrependam acho que no fundo ele está falando com ele mesmo e aí eu coloco em xeque tudo o que aconteceu ao longo do livro ele realmente matou essas pessoas porque com essas alucinações todas eu fiquei bastante pensativa nisso mas vou digerindo vou digerindo aos pouquinhos e amanhã é o nosso encontro um beijo tchau 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 tchau